salve salve amigos da ciência em todo o mundo muito boa noite muito bem vindos a mais um ciência sem fim ao vivo ao vivo hoje dia 25 de outubro de 2023 são 7h26 da noite tá vendo hoje tá mais cedo aqui ó é pra começar às 7h mas aqui sempre tá atrasadinho mas tá tudo dentro do planejado quem veio aqui a pessoa mais pedida de todos os tempos do ciência sem fim grande pedrão pedro louça fala pessoal e aí tudo certo muito obrigado pelo convite cara eu que agradeço demais você ter vindo aí desculpa por ter demorado tanto pra vir mas o que importa é que estamos aqui a gente vai conversar sobre muita coisa maluca hoje boa bom demais vai ser demais aí pedrão figuraça aí cara muito gente boa quando nos conhecemos há muitos anos 2015 16 foi aquela vez lá na campus lembra que eu trouxe sempre fazer uma palestra na campus 2014 primeiro ano de canal é isso aí você deu uma palestra na campus foi legal pra caramba então tá aí ó muita coisa pra gente falar tragam suas perguntas daqui a pouco vou dar todos os canais para vocês quem tá aqui com a gente hoje nesse episódio especialíssimo e eu já tô com a minha aqui ó a grande insider store e é o seguinte né galera está chegando aquela época do ano que todo mundo gosta né que a época da black friday mas a insider ela tem várias coisas diferentes aliás tava até falando porque nós temos aqui o pessoal da insider tá aqui daqui a pouco eles vão vir aqui entregar um presente pro pedrão eles fizeram um negócio muito legal na bgs que tá sendo falado por todos lá um lounge lá dos creators e tudo negócio sensacional eles sempre inovam nas coisas tecnologia embarcada nas roupas e está começando o que a gente chama de early friday então fique atento aí use tem aí o qr code tá na tela link vai estar na descrição para você usar o cupom ciência bf é a early friday que vai de 22 e 31 do 10 tá então vai até dia 30 é o final do mês de outubro está valendo a early friday é o momento aí de você adquirir sua tech shirt entrar lá no site e tudo mais você vai usar o cupom e preste atenção usou o cupom o desconto já vai estar lá no carrinho direto a insider tem vários descontos e isso vai se acumulando pode chegar até até 40% de desconto dependendo lá do que você comprar das coisas que você fizer dos descontos que tiver beleza mas na hora que você usar o nosso cupom aqui ele já é aplicado direto agradecer demais a insider que tá sempre com a gente aí tava comigo lá no eclipse também pelo space today que foi legal pra caramba e é o seguinte o pedrão ele é especial ele vai ganhar dois presentes eu vou entregar o meu primeiro tá aqui ó da insider que isso tá aqui ó pra você pedrão valeu demais deixa eu ver deixa eu ver muito obrigado pode abrir aí eu vou fazer um unboxing eu sou horrível com unboxing tá porque geralmente pode rasgar pode fazer geralmente nenhuma caixa sobrevive na minha mão sabe é assim mesmo porque elas só vão ah deixa eu ver tá aí pra vocês ó early friday ciência bf é o cupom aí ó eu vou com certeza usar esse cupom então isso aí ganhou um kit ó que vem ali o boné e a camiseta massa mas o meu presente é o de menos porque nós estamos aqui hoje no estúdio com a presença ilustre da galera da insider e eles trouxeram o presente pedrão então entra aí fala aqui ó pode ir boa noite pessoal matheus aqui da insider a gente tá querendo o pedro aí no nosso time também de parceiros comentem aí bastante pedro na insider a gente trouxe um presente especial aqui que é a performance t-shirt que é a nossa outra camiseta né que tem tecnologia outlet da nasa então bem bacana acho que tem tudo a ver com o tema de hoje e só pra falar na verdade eu tô a minha aqui é a performance t-shirt ó é que tem os triângulozinhos aqui ó que é a tecnologia da nasa cara eu falo a insider é muito legal por causa disso tá então é tecnologia embarcada essa é uma camiseta legal o pedrão que faz que faz esporte também corre tudo vai adorar cara muito obrigado viu de verdade vou levar com vou usar com muito carinho muito obrigado valeu legal demais brigadão insider tamo junto demais um grande abraço aí cupom tá aí na tela link está na descrição QR code quem tá aqui com a gente hoje também é aquela campanha que a gente já já falou dela aqui uma vez que é a dos olhos nos olhinhos não é isso que é a campanha aí do graac tá galera então vocês entrem aí é a campanha do graac ele é muito importante tá que é aquele lance do quem é o grande divulgador dela é o Thiago Leifert né então é aquele problema que a filhinha dele tem do de você identificar o quanto antes aquele probleminha no olho da criança tá então como que você faz isso é muito simples tá é muito simples mesmo você tira a foto e você lembra né que dá quando você tira a foto fica com o olho vermelho olho vermelho é um bom sinal então quando você tira a foto e o olhinho não ficar vermelho leve no médico e tudo mais então tá aí a campanha de olhos nos olhinhos tá você tira tem que tirar com flash quando você tira com flash que fica o olho vermelho se o olhinho do bebê da criança não ficar vermelho leve ela no oftalmologista porque é muito importante então vamos ajudar aí essa campanha aí eu acho que se não me engano o Thiago lançou aqui no flow com o Igor sabe e é muito importante aí ele sofreu isso na pele com a filhinha dele então faça isso que é muito importante tá aí a tecnologia a serviço da saúde tá vendo só o que nós descobrimos que ficou o olho não ficou vermelho é um sinal pra você ir para o médico então estamos aí com o pessoal no de olho nos olhinhos também muito obrigado é temos emblema Cris então manda na tela olha aí o Pedrão ó caramba eu até fiquei bonito é tá aí é o Pio isso aí Pedro Lousa ali escrito com as estrelas ó várias constelações aí formaram o seu nome meus parabéns ao artista Gigalvão é o artista nosso artista aí maravilhoso Gigalvão é sensacional o traço dele é muito bonito é muito legal valeu Gigalvão eu queria ter 1% dessa capacidade de desenhar é ele manda muito bem galera é o seguinte hein não se esqueça que sábado tá estarei lá no teatro Renaçância a partir das 11 horas da noite aliás falando de um negócio que nós vamos falar aqui hoje será que estamos sozinhos no universo paradoxo de fêmea equação de Drake autópsia de ET o Fantástico não mostrou domingo à noite antes de você dormir eu vou mostrar sábado à noite a autópsia do ET pra você ter aquele sábado tranquilo 11 horas da noite tá acabando os ingressos né Cris tá acabando já está acabando tem pouquíssimos ingressos então corre lá nós vamos deixar o link aí na descrição também pra você adquirir o seu ingresso vai lá faça pergunta pode me xingar igual eu falei lá no Vênus ontem vai lá cara me xinga de cético o pessoal me xinga de cético eles usam a palavra cético como xingamento mesmo sem real é eles usam como xingamento é que eles não sabem o que significa então eles acham que estão xingando no último nível a pessoa eu acho que eu receberia isso talvez como um elogio assim eu acho que né faz o sentido é o ponto assim obrigado exatamente é isso mesmo mas o pessoal acha que é um absurdo mas então vai lá espero todos vocês lá vamos tirar foto com a galera vai ser legal pra caramba teatro renaissance Alameda Santos aqui em São Paulo é ali no teatro e é 11 horas da noite tá prometo que eu não vou mostrar nada absurdo não você vai ter uma noite tranquila não vai ser nem um filme de terror não mande sua pergunta pelo superchat aqui no youtube ou pela plataforma nv99.com.br barra ciência sem fim traga aí suas perguntas para o Pedro o negócio já tem pergunta aqui já tem já tem pergunta galera aqui não perde tempo mas mandem suas perguntas aí já já a gente faz beleza é isso já aviso Cris é isso é ciência secreta e o o código inglês é LOS no ciência LOS no ciência é L-O-S-S tá que é o nome dele LOS no ciência L-O-S L-O-S eu falei o que? L-O-S relaxa é comum pode ficar tranquilo então tá certo então é isso aí vai lá LOS no ciência e cara tem o clube de membros aqui a gente não tá fazendo conteúdo não mas eu sei que a galera vira membro continue virando membro tá que um dia vocês vão ter conteúdos exclusivos aliás vão ter não muito provavelmente o ciência no teatro vai ser transmitido só para quem é membro então se você não pode vir para São Paulo e quer assistir vire membro que você vai poder assistir tá bom combinado é isso né é isso então beleza Pedrão brigadão de novo cara por ter vindo aí valeu demais cara eu sei que sua vida é muito corrida muitos compromissos nossa né na verdade nossas vidas estão aí mas é legal quando dá certo assim e dá certo a agenda né cara eu fico muito feliz que deu certo a agenda também de porque essa viagem não estava planejada acabei vindo repentinamente para São Paulo então acabou de dar certo de também estar com um slot para gravar para a gente conseguir fazer esse episódio hoje porque olha cada vez mais fica difícil de todo mundo se ver nessa vida de YouTube e tudo mais porque compromisso atrás de compromisso exatamente não é muito difícil eu tive a sorte aí eu consegui levar o Pirula e o Schwarza comigo lá para o Eclipse eu acompanhei uma parte do Eclipse porque lá em Santa Catarina em Balneário especificamente primeiro que estava tudo dublado e segundo ia ser muito fraquinho ia ser muito parcial e aí acabou eu tive que ver a live estava maravilhosa inclusive parabéns por toda a produção foi legal demais e consegui levar o Schwarza e o Pirula Vilela apareceu lá também eu fico imaginando o pesadelo logístico que vocês enfrentaram para conseguir fazer funcionar câmeras conexão de internet levar toda a estrutura para manter todo o pessoal tranquilo lá confortável porque eu lembro que quando eu fui ver o Eclipse no Chile em 2019 que eu acho que foi o último total que teve você foi na praia lá eu fui na praia em La Serena inclusive era muito engraçado porque eu nunca vivi com risco de tsunami na minha vida e foi a primeira cidade que eu fui na minha vida que tinha a placa em caso de tsunami corra para essa direção então foi muito assim diferente e eu lembro que foi todo um aparato logístico para fazer dar certo de ver e fotografar e filmar com uma pessoa e uma câmera então imagina levando toda a minha estrutura para fazer isso acontecer ao vivo ainda o nosso foi eu cheguei lá para começar a transmitir o Eclipse era sete horas da manhã meu Deus foi foda cedo é foi cedo sete horas da madrugada para poder arrumar tudo ajeitar tudo e tal mas no final deu certo aí nós ficamos em cima de uma universidade lá que o cara cedeu para a gente foi legal para caramba no final deu tudo certo mas dá muito trabalho é isso imagina dá muito trabalho mesmo e as fotos que foram maravilhosas eu estou fazendo propaganda não sei se chegou a ver coloca aí já prepara aí eu disse que foram postadas no Instagram de vocês não mas você viu a que o Ítalo a do Ítalo Ferreira fez aquele surfista eu não vi não põe aí Cris eu estou fazendo uma propaganda dessa foto porque eu vou trazer o fotógrafo aqui para você ter uma ideia foram quatro meses de planejamento eu acredito totalmente ele deu a sorte da foto do eclipse coloca aí na tela para a galera ele deu a sorte do eclipse passar em cima da casa dele no Rio Grande do Norte nas dunas lá de Natal e aí ele combinou com esse fotógrafo eles foram lá eles viram o local certinho onde que ele tinha que ficar a pose e tudo para o cara poder fazer a foto que o Cris vai jogar aí na tela para nós é um negócio impressionante a foto é muito está sendo considerada a foto mais bonita do ano de qualquer área de qualquer coisa que você imaginar eu tenho um pouco de pena está aparecendo na tela a foto para as pessoas verem olha aí eu tenho um pouco de pena do surfista porque não importa o que ele faça na vida ele nunca vai ter uma foto tão legal quanto essa essa foto acabou com todo o resto de possíveis fotos que ele pode tirar na vida isso mesmo então está aí esse aí é o Ítalo Ferreira é ele na foto? o Ítalo aqui é o Ítalo segurando a prancha dele e o fotógrafo é o Marcelo eu esqueço sempre o sobrenome dele mas o Marcelo que ele fez a foto e foram meses de planejamento para pegar essa duna para pegar o horário e tudo e aí quando ele postou a foto foi muito engraçado o pessoal falou que era fake e aí logo na sequência ele postou o making of da foto aí ele mostra como foi feito as câmeras com lente 650 milímetros é isso que eu ia comentar porque ele provavelmente teve que usar uma lente telephoto porque 650 o campo de visão ficou tão fechado que ele deve ter conseguido um total de sei lá uns 30, 45 segundos para tirar esse frame no máximo é isso mesmo é um negócio impressionante é esse eclipse aí para a galera que não viu é esse anel aí que fica não foi total mas ficou esse anel aí do sol em volta da lua que foi bonito para caramba essa aí está sendo considerada a foto mais bonita do ano em todas as áreas em tudo entendeu? eu acho que pode fechar a votação já pode fechar acho que a gente podia concordar que é é sensacional ficou muito legal mesmo então está aí e estou combinando com o fotógrafo para trazer ele aqui para a gente ver e vai ter o eclipse o ano que vem já está convidado 8 de abril vai ser total vai ser total lá nos Estados Unidos ele vai cruzar os Estados Unidos de sul para norte vai passar em Dallas vai passar em Cleveland vai passar em Indianapolis Waco Austin só cidade de zona eu tive a experiência muito legal de poder levar o meu pai junto comigo em 2019 foi uma viagem de pai e filho assim depois eu voltei para casa e eu convenci minha família inteira e falei olha eu nunca vi uma coisa tão bonita na minha vida quanto um eclipse solar total então na próxima vez que a gente tiver a oportunidade vamos vamos tentar organizar essa viagem fazer dar certo fazer o que nem que você tenha que planejar alguma coisa assim então com certeza 8 de abril anota aí 8 de abril vai ser legal para caramba e os Estados Unidos aquele lance vai ter muito lugar grande então o pessoal vai ficar espalhado e tudo mais porque eu vi lá vocês lá em Lacerina era gente para caramba era muita gente parecia Réveillon na verdade eu estou acostumado a passar Réveillon em Balneário Camboriú que é a cidade no Jumório e a sensação era semelhante era a mesma parecia que era Réveillon e era engraçado porque foi minha primeira experiência também viajando para fora do Brasil em um país da América do Sul entendi e eu não conhecia eu não sabia o que esperar do Chile e é um país muito receptivo as pessoas são muito receptivas e era como se o país inteiro tivesse voltado para um evento astronômico tinha propaganda do eclipse em shopping no aeroporto onde a gente ia alguém falava dele então assim me deu uma sensação muito positiva também do tanto que o país valoriza sabe um evento único que nem esse e o Chile ele é muito ligado na astronomia os grandes telescópios estão lá ali no Atacama o ESO o ALMA eu infelizmente não tive oportunidade de ir para o Atacama visitar e também ver o céu noturno que todo mundo fala mas com certeza está na minha lista de próximas viagens porque aquele céu de noite todo estrelado eu nunca vi a olho nu a Via Láctea então é uma experiência que agora eu também quero ter porque onde eu moro é a cidade só tem luz e lugares iluminados por perto ou é um lugar em que o tempo não colabora então sempre está nublado ou coisa do tipo então eu quero muito ir para algum lugar que eu possa ver o rastro de Via Láctea no céu é isso aí lá é o lugar o Chile é você fica eu ouvi falar na história de Chicago se eu não me engano do dia que aconteceu um apagão e foi mais ou menos na década de 90 e aconteceu um apagão na cidade e as pessoas começaram a ligar para emergências para os bombeiros porque tinha luzes estranhas no céu era o primeiro contato das pessoas da cidade grande vendo a Via Láctea por causa de um apagão na cidade inteira é isso mesmo que acontece o pessoal estranha o pessoal estranha acabou tudo não tem o que ver o pessoal vai olhar para o céu luzes estranhas estamos sendo invadidos é isso mesmo não tem como você aí na divulgação se bem que você fez o vídeo semana eu até estranhei porque eu nunca vi você entrar nessas tretas dos discos voadores e você fez semana passada eu fiz assim eu assisti alguns documentários e eu confesso que o interesse também começou a crescer um pouco mais esse ano com alguns desdobramentos que eu achei peculiares tipo toda aquela questão do congresso americano e tudo mais e aí assim surgiu a ideia de fazer um vídeo olhando para o fenômeno de OVNIs de um ponto de vista cético porém temos algo aqui sabe a gente pode tipo assim provavelmente pesquisar ou ir mais a fundo aqui e realmente foi uma experiência interessante porque eu esperava xingamentos nesse vídeo porque é um assunto peculiar para a gente de ciência tratar é muito estigma só que foi justamente eu acho que a ideia do vídeo de mostrar que esse estigma ele não deveria existir sabe porque se a gente quer fazer ciência a gente precisa se fazer perguntas então a gente tem que buscar dados de qualidade porque uma coisa que é verdade é que praticamente todo vídeo de OVNI que a gente vê na internet é tipo olha só luzes estranhas no céu rápido pega a batata mais próxima para gravar sabe é aquele meme já viu o meme é o qual deles não viu o meme não aparece a nave assim bonita e o cara fica olhando e tentando pegar e tem um iphone um android não sei o que aí termina no celular de 1990 e ele tremendo o nokia que jogava o jogo da cobrinha sabe aí na hora que vê é um negócio nada a ver é isso mesmo mas é cara porque se a gente quer fazer pesquisa séria com isso e tentar conseguir respostas a gente precisa de dados de qualidade então acho que esse era o apelo que o vídeo mais fez sabe o ponto onde a gente queria tocar com esse vídeo e surpreendentemente o feedback do pessoal foi bom acerca desse vídeo então eu acho que a mensagem talvez conseguiu ser passada de uma maneira interessante só que esse assunto é um assunto que eu flerto bastante querendo ou não nos meus vídeos por mais que esse foi o mais direto falando sobre óvnis esse aí foi no título esse daí já foi com os dois pés na porta inclusive assim eu tenho eu flerto direto com esse tipo de roteiro de no começo do ano lancei sobre a hipótese da floresta negra lancei outro vídeo do sinal então eu acho que eu sou uma das pessoas no mundo que mais gostaria de saber a resposta de se a gente está sozinho ou não então é um tema que eu poderia debater tranquilamente por horas e horas porque é um assunto fascinante é de natureza fascinante com certeza com certeza é mesmo daqui a pouco vamos falar aí porque esse negócio da hipótese da floresta negra é legal pra caramba ficou muito conhecido mais agora por causa daqueles livros né do chinês lá né eu sempre esqueço se é Liu Sistin ou eu provavelmente estou pronunciando errado ou se é Sil eu não sei pronunciar também não mas é a trilogia vai lançar sério inclusive né está confirmada em janeiro ou fevereiro exatamente vai ser legal vai ser legal pra caramba eu confesso que eu nunca li a trilogia nenhum dos livros na verdade então está na minha lista de leituras que eu gostaria mas é o problema dos três pontos é dos três corpos né três corpos isso aí a gente está planejando um vídeo sobre isso também não sobre a série né sobre o problema dos três corpos que é um problemaço né nossa senhora é praticamente qualquer sistema solar qualquer sistema estelar qualquer coisa com mais de três corpos ou seja tudo no universo é porque aí depois tem o problema dos N corpos né que aí é o passo a mais né que ferra tudo que é isso que ferra essas simulações que o pessoal faz que a galera não entende é isso mas é difícil assim simular cara é muito difícil e aí quanto mais mais corpo você coloca mais difícil vai ficando sim e mais imprevisível e caótica as órbitas vão ficando exatamente então é assim é muito complicado mesmo toda essa essa parte aí mas o cara levou para um lado maneiro lá e o segundo que é a floresta negra o segundo eu acho que é o segundo da floresta negra é isso aí que é um negócio interessante daqui a pouco nós vamos falar disso aí cara mas conta aí um pouquinho da sua história para nós como e por que que você começou na divulgação científica nossa eu assim era tudo mato naquela época é 2013 assim eu lembro que eu fazia quando eu era adolescente antes disso eu brincava de fazer vídeos de minecraft eu não tinha nenhuma pretensão sabe de virar youtuber ou coisa do tipo com minecraft era uma diversão era uma uma válvula de escape na minha vida só que aí lá por 2013 eu estava no terceiro ano do ensino médio estava já decidindo o que eu queria fazer de graduação preparando para o vestibular tudo mais e eu percebi eu estava viciado em vídeos de canais americanos tipo Vissos Veritasium e sabe eu me inspirava muito neles e aí eu queria mandar esse tipo de vídeo para os meus amigos só que eles não falavam inglês então eu percebi assim que existia uma barreira linguística muito clara porque no Brasil se eu não me engano 8% da população ou 5% da população fala inglês de uma maneira fluente sim ou até não sei nem se chega na fluência mas é uma é uma estatística assustadora se for parar para pensar então existia essa barreira linguística existia essa essa puramente uma questão de não eles não tinham acesso a esse conhecimento daí eu pensei por que eu não faço algo assim no Brasil em português e é engraçado porque em 2013 o YouTube a parte educacional estava bem voltada para videoaula tu lembra dessa época sim já fazia vídeo mas já fazia vídeo desde essa época 2012 2012 isso aí era o YouTube Edu era e assim eram mais videoaulas o Enem estava muito forte tinha muitos criadores de conteúdo fazendo vídeos de aulas de matemática biologia muitos deles inclusive que me inspiraram muito me ajudaram muito na minha carreira eles são nossos amigos aí Ives, Procopio toda essa galera aí Jubilu eu tenho um amor muito grande por eles porque eles me ajudaram muito no meu início de carreira no YouTube o Procopio principalmente ele me viu no começo assim quando eu estava recém começando meu canal ele me pegou no braço assim falou vamos daí começou a me levar para as coisas começou a me ensinar o caminho das pedras sabe e o meu canal era meio que um peixe meio fora da água no meio disso tudo porque eu não necessariamente me encaixava em videoaulas porque não era o que eu fazia só que ao mesmo tempo parecia não existir uma categoria muito clara daquilo de o que eram aqueles vídeos hoje em dia o pessoal até fala de edutainment mas eu não gosto muito desse tipo de eu acho que a gente a gente faz conteúdo e é isso sabe eu acho que quando a gente começa a colocar etiquetas demais no conteúdo a gente tem mais problemas do que ajuda sabe a gente acaba se separando e colocando muros em vez de aproximar as pessoas é isso mesmo é conteúdo né é mas é isso mesmo que você está falando bem lembrado cara no começo tipo a divulgação científica ela era baseada em videoaulas né era isso que o pessoal fazia eu lembro que 2013 se eu não me engano foi mais ou menos quando o Átila fazia vídeo no Neodologia o Pirula o Pirula a gente também foram os caras que começaram mesmo é isso mesmo foram grandes inspirações no Brasil sabe de conteúdo em português eles basicamente capinaram o mato para todo o resto da divulgação científica florescer na época né então é uma menção honrosa e tanto não é legal demais e o seu conteúdo que tem aquele lance né porque por exemplo eu faço o meu vídeo a gente chama de de como chama de hard news né que eu faço da notícia que saiu no dia e tal não sei o que que é bom por um lado é ruim tudo tem a vantagem e desvantagem né sim mas que ele fica datado e não sei o que mas também é bom porque por exemplo eu quero saber quando foi a primeira onda gravitacional eu sei que tem lá nos meus vídeos e tem um vídeo histórico da reação do dia ou da reação do dia próximo assim mas aí você foi para uma outra linha né foi que é esse vídeo mais da parte pessoal chama de pauta fria né que vira um vídeo atemporal né negócio fez o vídeo lá explicando sobre sobre a bomba atômica que é bom pra caramba que é o reação em cadeia né o documentário sim isso tipo cara você pode ver o vídeo hoje você pode ver daqui 50 anos a gente tentou aproveitar um pouco o lançamento do Oppenheimer para fazer o início do vídeo ser sim sim claro florescido assim mas real ele acaba sendo um vídeo de cauda longa né porque qualquer pessoa que quiser ver sobre bomba atômica daqui a 10 anos aquele vídeo ainda vai estar relevante e recente e a minha primeira experiência produzindo dirigindo um documentário foi com um de Chernobyl que eu fiz em 2018 foi quando lançou a série da HBO de Chernobyl e eu percebi que assim esse tipo de vídeo ele é atemporal e até hoje ele é um dos meus vídeos mais vistos todo ano então eu vi que existe um público muito grande porque todo ano pessoas novas vão descobrir que existiu Chernobyl todo ano pessoas novas vão descobrir que sei lá eu quero aprender sobre o problema dos três corpos ou eu quero descobrir quais são as quatro forças da natureza isso é uma coisa que todo ano alguém vai pesquisar todo ano a sua vida vai surgir ou todo ano alguém vai estar querendo explicar alguma coisa para alguém e vai querer peraí tem um vídeo que explica melhor isso com imagens animações e tudo mais então foi esse caminho editorial que a gente acabou seguindo no Ciência Todo Dia de tentar pegar esses vídeos e transformar em coisas que vão ficar para sempre relevantes ou pelo menos o máximo que der porque existem vídeos que a gente fez em 2013 que hoje em dia já estão outdated a ciência mesmo deles sabe mas aí é bom também que você pode pegar e atualizar né exato até um caso que acabou não indo para o ar eu há muito tempo estava pensando em escrever um vídeo sobre de onde veio água na terra legal difícil pra caramba é e eu lembro que eu comecei a pesquisar sobre esse tema e eu comecei a cair em alguns caminhos sem saída e eu comecei a ver que ok existem algumas hipóteses por exemplo tá talvez foram um disclaimer quando eu estava no ensino médio em 2010 9 8 era ensinado como se fossem cometas então eu cresci acreditando que eram cometas e mais ou menos ali em 2016 quando eu comecei a estudar pra fazer esse roteiro ainda assim existia já a ideia de que não eram cometas ok eles sozinhos não explicam é 2016 a gente já sabia que não era cometa eles sozinhos não vão explicar então já não está certo mas ainda na internet se pesquisava a resposta padrão que a galera dava era cometas era tipo aquele negócio de ah não sabemos direito o que é bota o que a gente sabe bota o cometa e pronto e aí o Greg co-roteirista do canal ele surgiu com a ideia de fazer esse vídeo eu falei cara vamos fazer faz tempo agora que eu fiz aquela pesquisa agora talvez tenha alguma coisa nova não sei e aí pior que tem mas é uma ideia maluca de 2018 mas qual que é? transferência de água através de colisão de asteroides ah não é porque na verdade tem até o sol na verdade a ideia mais recente sobre a origem da água na terra é da interação do vento solar essa é a mais recente então aí de cometa passou para asteroide isso é muito legal só que o asteroide o problema também que você faz a conta ele não explica também falta entendeu? então não pode ser só asteroide não pode ser só cometa parece que sempre falta alguma peça falta aí hoje já tem as hipóteses aí híbridas que o pessoal chama entendeu? que num determinado momento da vida da terra foi colisões de um tipo específico de asteroide num outro momento foi uma colisão de cometas de um tipo e num outro momento o vento solar então mas mesmo assim é complicado pra caramba esse tipo de tema eu acho que é o que mais me fascina porque ele mostra que a ciência é um processo que acontece em tempo real é isso aí e eu acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar as pessoas que assistem os meus vídeos pensando sabe? sempre que a gente vê um conteúdo que parece estabelecido tipo um vídeo sobre gato de Schrödinger que já tá sei lá 40 anos no ar digamos o conceito aquilo não foi estabelecido não era sempre na história da humanidade que aquilo era um conceito estabelecido a gente teve que chegar naquilo em algum momento e a gente chegou naquilo por um caminho muito tortoso muitos mais erros foram feitos do que acertos e eu gostaria sempre que as pessoas entendessem essa parte dos erros elas são importantes pra gente construir conhecimento e agregar conhecimento como humanidade é eu faço os meus lá o pessoal fala assim pô caramba cara mas eu vejo seus vídeos eu chego à conclusão que ninguém sabe nada bom é isso aí essa é a conclusão é exatamente essa conclusão ninguém sabe nada igual essa semana essa semana saiu um artigo mostrando que a lua é 40 milhões de anos mais velha do que se pensava entendeu e caramba cara mas só agora que os caras foram descobrir isso não pode ser então isso aí é uma dificuldade de pôr na cabeça das pessoas esse processo da ciência cara isso é muito difícil o cara acha que vai lá faz o negócio chegou aqui mediu acabou cara tá tudo resolvido e não é né e não é assim né a galera demora eu acho pra entender esse caráter mutável das informações científicas de que nenhuma informação é final tudo tá sujeito a revisão a qualquer momento e pra algumas pessoas isso é meio desesperador porque sei lá eu acho que é da natureza humana as pessoas gostarem de respostas bem estabelecidas sabe tipo ou é ou não é não tem meio termo só que a ciência não funciona assim então fica essa situação meio frustrante deixa as pessoas meio aflitas é não é isso né e o pessoal sempre assim pô caramba mas como quanto que nós vamos ter a resposta pra tal coisa falei cara pode ser que a gente nem tenha tipo matéria escura energia escura pode ser um negócio que nem o que eu brinco com o pessoal é assim cara imagina acabou de fazer 100 anos que o que o Hubble descobriu que Andrômeda era uma galáxia né acabou de fazer 100 anos agora foi em 1923 imagina o cara que vivia o Einstein por exemplo né quando ele bolou toda a teoria dele lá o universo era estático e o pessoal vem e xinga o Einstein o Einstein era um burro olha lá falei cara na época do Einstein nem galáxia existia cara porque pra eles o universo era isso aqui acabou entendeu já parou pra pensar imaginar um universo sem galáxias assim tipo tudo que a gente vê no céu noturno é tudo que existe tipo é doideira demais né maluco é mas aí tem o lance no caso da astronomia em si né ela ser muito dependente da tecnologia sim precisou ter aquele telescópio lá o Monte Wilson pro Hubble ir lá e aí conseguir ver conseguir medir tudo e tal mas é o que eu falo pro pessoal é o seguinte cara imagina daqui uns 50 anos os caras olham pra trás e falam assim aqueles caras lá pensavam que existia matéria escura não precisa nem imaginar porque tu sabe que esse vai ser exatamente o caso vai ser né daqui a 50 anos as pessoas vão olhar pra trás e vão falar olha aqueles dois burros falando no podcast tipo assim olha só na cara deles a resposta pra esse problema aí e eles não conseguem enxergar a resposta vai ser assim mas é isso que fascina no meu caso sou cientista sou cientista o que fascina mesmo é isso né é não ter a resposta parece uma galera que não entende isso ou não quer entender ou sei lá tem a necessidade de ter uma resposta definitiva o problema é que as vezes respostas elas acabam com a jornada da busca e as vezes deixar mais perguntas sabe deixa aquele calor interno assim aquele fogo interno pra gente continuar buscando alguma coisa nova e foi legal agora que chegou as amostras lá do asteroide né do Beno e lá na conferência da NASA alguém lá perguntou assim ah mas o que vocês esperam é que ele responda e tal aí o cara a gente espera que ele crie mais perguntas na verdade por favor né por favor são mais perguntas do que respostas e assim um desejo meu que provavelmente não vai ser realizado mas é que a gente talvez tivesse mais informações que pudessem ou corroborar ou tirar de vez da mesa e descartar a ideia de panspermia porque recentemente eu comecei a ler sobre porque eu quero fazer um vídeo bem detalhado mas é que você está querendo pegar dois teus você quer falar sobre a origem da água que a gente não sabe e a origem da vida que aí é pior ainda suposição em cima de suposição origem da vida é muito complicado mas eu comecei a ler sobre eu fiquei fascinado eu fiquei cara tem muita informação nova também porque é outra coisa assim maluca que começa a surgir informação e provavelmente talvez com esses dados que a gente vai ter de volta e essas perguntas novas que a gente vai poder se fazer talvez a gente consiga pelo menos sabe dizer descarta isso aqui ou isso aqui a gente vai ter que investigar mais é mas é a origem das coisas mais importantes que a gente quer saber é a origem da vida e é muito difícil é muito complicado não sabe eu vou dar o braço a torcer para os inimigos da panspermia em um ponto vamos supor que a gente descobre que a vida na terra não surgiu na terra ela veio de algum outro lugar através de panspermia é meio triste porque a gente continua com o problema da biogênese de onde a vida surgiu de fato então mesmo que a gente responda e descubra que a vida na terra não começou na terra a gente ainda tem mais uma pergunta muito grande para responder isso parece não tirar a gente do lugar só vai mover a gente para algum outro domicílio inicial mas será que a vida na panspermia que você tem lido será que a vida veio meio pronta ou veio os elementos para a vida e aqui encontraram as condições para virar a vida até onde eu li agora a hipótese mais favorável que parece ser melhor corroborada é a dos elementos blocos de construção nucleotídeos talvez algumas pré-moléculas que poderiam virar RNA moleca premiótica é uma coisa assim só que a parte de transporte de vida em si ainda é bem assim a zona cinza que parece ser a parte mais difícil de toda toda a ideia sabe exatamente é tem os trabalhos aí que aí a galera fica maluca que é encontraram pedaços de RNA em vidro vulcânico aqui na terra né então pode ser que porque dentro aí do pessoal busca por vida alienígena e tal ou pelo menos planeta habitável vamos dizer assim uma das coisas que o pessoal já viu é que tem que ter vulcão e tem que ter tectonismo isso aí é meio que fundamental e aí quando descobriram essas moléculas pré-bióticas aí que a gente fala né ou pedaços de RNA dentro dos vidros vulcânicos que eles preservaram e aí o pessoal foi em laboratório fez os testes lá e viu que realmente dava para criar entendeu então os caras começaram a passar a mostrar que vulcão realmente era um negócio muito importante nessa pequenas fornalhas da vida é exatamente e eu gosto muito de vulcão então fica aí tomara a gente tem também um problema sério na terra porque os registros fósseis só levam a gente até certo ponto né e muito provavelmente a terra tinha vida um ponto para trás só que a gente simplesmente não tem dados para corroborar isso então assim não existe nada que diga que não é impossível mas a gente simplesmente não tem registros fósseis que possam ok realmente tinha vida já nesse ponto da terra por isso às vezes a gente vai procurar sei lá data de quando vida na terra surgiu e eles botam aquele range aquele ah é o intervalo mas é um intervalo de uns 400 milhões de anos não é um intervalo pequeno porque é justamente a incerteza onde a gente não tem os registros fósseis exatamente não tem mesmo né aí é aquele negócio né ainda bem que não tem né porque a terra é viva né e aí por isso que a gente está aqui também né porque se tivesse registro não ia ser a gente que ia ver é né se é em Marte por exemplo o registro está lá registrado né a descoberta de vida em Marte morta ou viva seria a pior descoberta da humanidade a pior você acha a pior por quê o grande filtro ah se a gente descobrisse organismos fósseis de organismos multicelulares em Marte o grande filtro está na nossa frente não desculpa o grande filtro passou da gente ele provavelmente não é o surgimento da vida então provavelmente a gente ainda vai passar por ele agora se a gente descobre vida unicelular fóssil por exemplo a gente já passou por um dos grandes filtros isso não quer dizer que não tenha outro exatamente exatamente vamos falar desse negócio aí de grande filtro mas então foi uma decisão aí editorial aí seguir por essa linha desses vídeos foi totalmente editorial e você já tentou fazer algum de notícia assim para testar a gente testa formato eu cheguei a fazer nas ondas gravitacionais ah sim eu lembro eu fiz um vídeo de ondas gravitacionais mas ali o seu vídeo também ele já foi meio diferente do que não foi da notícia em si é porque pelo meu jeito de explicar e de transmitir conteúdo eu miro em transmitir uma notícia e acabo acertando um vídeo do senso todo dia então por exemplo nas fotos do James Webb nas primeiras que foram reveladas a gente preparou o roteiro a gente estava só guardando as fotos e até a Hobbs inclusive ela já tinha uma ideia de quais fotos seriam divulgadas é a gente já sabia a gente já tinha uma meio que anunciada era um boato um boato escondido tipo grande público não sabia mas a galera que já era mais interna já sabia daí a Hobbs falou ó acho que vão ser tais fotos vou deixar já pronto escrito como se fossem caso não seja a gente muda depois então a gente acabou gravando editando e pondo no ar o vídeo em um dia só que no fim o vídeo ele explica mais sobre o James Webb do que sobre as fotos em si só que a gente usou o fato das fotos terem sido publicadas naquele dia para o vídeo estourou foi uma coisa abismal só que eu não consigo fazer notícia eu simplesmente não consigo é uma limitação do meu cérebro eu gosto da gente conseguir mas eu sempre acabo caindo num vídeo explicativo do senso todo dia isso é legal pra caramba eu acho sensacional porque por exemplo eu sou o contrário eu não consigo fazer de outro jeito saquei eu só consigo pegar mas é porque o meu a minha linha era mostrar para o pessoal minha bronca era com um horóscopo então eu falava assim cara se todo dia tem horóscopo num jornal eu quero mostrar que todo dia tem uma notícia maneira de astronomia que um jornal poderia publicar e não publica entendeu isso é uma ideia excelente foi minha ideia no começo entendeu e aí procurar todo dia todo dia tem alguma aí o pessoal hoje comenta caramba cara parece que todo dia tem alguma coisa acontecendo muito bem exatamente isso todo dia tem alguma coisa acontecendo literalmente só que os jornais não publicam eu tinha o salvador ele fez um negócio muito legal quando ele escreveu acho que na folha que ele colocou a coluna dele na mesma era a coluna de ciência ele colocou na mesma página do horóscopo que já foi um negócio maneiro e aí eu pensei o seguinte cara publica esse horóscopo todo dia que na verdade é só um jogo de letrinhas que ele faz ali porque é tudo a mesma coisa não é possível cara e aí foi nessa linha que eu segui então esses vídeos mais assim atemporais e tal eu não tenho mas você nessa história toda que é um negócio muito maneiro que eu sempre quis conversar com você você tornou meio mestre no storytelling né cara que é um negócio muito foda né tenho tentado me especializar cada vez mais nisso hoje em dia inclusive eu me vejo muito mais como um comunicador como alguém que transforma conceitos brutos e complexos em algo simples de entender que tem uma uma história ou algo parecido do que necessariamente em alguém que tá preso no mundo tipo científico e conteúdos de ciência sabe eu até tenho uma grande vontade de iniciar um projeto novo a parte do ciência todo dia pra começar a fazer mais vídeos e poder brincar com mais temas porque eu me sinto um pouco tipo preso no que eu posso atuar sabe só que essa parte de contar histórias de fazer essa parte de storytelling eu percebi lá atrás junto já nas referências que eu assistia sabe não só de youtube eu acho que eu sempre tive três grandes paixões na minha vida ciência música e filme meu pai quando eu era criança ele tinha câmeras e ele registrava todos os acontecimentos de família desde bebê eu tenho vídeo tomando meu primeiro banho até vídeos de aniversário atual sabe então sempre que eu podia brincar com uma câmera obviamente supervisar pelo meu pai porque naquela época câmera absurdo de caro ele sempre deixava eu brincar e eu aquilo me fascinava de um jeito sabe o mecanismo de como funcionava então foram três grandes paixões que eu fui nutrindo na minha vida e aí quando eu vi no youtube a oportunidade de unir as três eu pensei pronto é isso porque eu já cheguei a escrever música para os vídeos do Ciência Todo Dia que maneiro é no piano inclusive quando eu editava hoje em dia tem uma equipe toda por trás do Ciência Todo Dia maravilhosa tipo assim todo mundo é fantástico mas na época que eu editava sozinho lá por 2015 2016 eu sempre fazia questão de botar uma música clássica no piano dos meus compositores favoritos tipo Chopin Debussy alguma coisa assim nos vídeos porque eu sentia que a música clássica principalmente o piano ela criava essa atmosfera meio íntima era isso que eu queria com as pessoas vendo os meus vídeos eu queria que elas vissem aquele conteúdo que muitas vezes é passado de uma maneira meio fria é uma postura um tanto quanto científica esse negócio da imparcialidade de frieza mas eu queria levar elas para uma espécie de viagem junto comigo uma espécie de todo vídeo eu aprendi algo novo e ficava verdadeiramente fascinado com aquilo e eu queria que as pessoas pudessem sentir o mesmo então eu sempre botava essa parte de eu realmente acredito que a música ajuda a criar história a música ajuda a embasar todo o sentimento toda a sensação que tu quer passar num vídeo então essa era a primeira parte que me auxiliava nos storytellings quando eu fazia meus vídeos e o resto foi sendo desenvolvido com o tempo foi vendo também muita tentativa e erro são 10 anos fazendo vídeo para o YouTube então tem muitos vídeos que eu olho para trás e vejo poderia melhorar várias coisas só que ao mesmo tempo mas ficou aprendizado ficou registrado isso que é legal totalmente eu acho muito legal assim do YouTube também que ele te permite experimentar o YouTube é um grande laboratório a céu aberto por exemplo eu lembro que eu assisti a lista de Schindler e para mim é um dos filmes mais geniais já feitos o fato de ele ser ter sido lançado na década de 90 e ser todo em preto e branco com exceção de uma cena para mim é uma das coisas mais incríveis que eu já vi e aí teve uma hora por exemplo que a gente estava escrevendo um vídeo sobre o experimento do quarto de Mary que é sobre conhecimento teoria do conhecimento sobre cores e aí eu tive a ideia assim essa cara de se eu fizesse algo parecido se eu usasse essa linguagem visual que o Spielberg usou no filme só que num vídeo do YouTube então realmente o meu vídeo é todo preto e branco aí eu não vou dar o spoiler de onde a cor aparece mas só aparece aquela cor sabe porque justamente a gente tenta usar os elementos cinematográficos para ajudar a passar aquele conhecimento científico fora motion graphics as animações eu acho que elas tem que ser usadas e abusadas para ensinar coisas de ciência só que o problema é que elas são caras então nem todo mundo consegue colocar isso nos vídeos então fica aí uma é eu gostaria muito de colocar animação então eu não coloco mesmo vocês conseguem vocês colocam lá você o Castanhari né o Castanhari é mestre nisso é mestre nisso também né e o mas nisso aí um roteiro seu dura quanto tempo para fazer por exemplo depende porque assim hoje em dia existem mais roteiristas na equipe comigo então cada roteirista tem o seu modo e tem o seu jeito de trabalhar por exemplo o Greg consegue entregar roteiros muito rápido ele começa a escrever e ele termina assim ele inclusive ele é chato de trabalhar com ele às vezes porque ele chega para ti e fala dois dias depois de ter discutido um roteiro uma ideia ah então eu li dois livros sobre o assunto e terminei o roteiro tipo em três dias sabe enquanto eu por exemplo eu vou juntando fontes eu vou começando a ler essas fontes e quando eu finalmente me sinto preparado para escrever o roteiro aí ele sai tipo em uma hora e meia sabe uma coisa assim que eu geralmente termino um roteiro de um vídeo de 15 20 minutos em uma sessão em uma tarde só que para isso eu passei uma semana lendo e juntando fontes sobre aquele tema então o meu tablet por exemplo ele é pdf e pdf todos eles grifados escritos no meio sabe então conforme eu vou lendo sobre alguma coisa eu vou construindo e tecendo alguma parte do roteiro aí você vai pegando ali ah isso aqui pode ser usado isso aqui daquele ali e vai juntando eu gosto de ler para ter um panorama geral do tema para pelo menos saber um norte só que muitos vídeos isso acontece mais quando eu não assim eu estou indo pesquisar aquilo pela primeira vez ou é um assunto que eu não eu nunca entrei tanto naquele assunto mas alguns outros por exemplo o sinal quando eu escrevi esse vídeo eu simplesmente sabia o que eu ia fazer assim eu não eu não sabia a fundo a história do sinal ou além do que eu tinha visto por exemplo em cosmos que foi década de 80 então já tinha muita coisa sendo atualizada desde então eu já imaginava que tinha muita coisa sendo atualizada desde então ou coisas que eu li na internet e tudo mais mas eu já sabia instantaneamente qual caminho eu queria seguir com aquele roteiro daí foi um processo inverso eu tinha que eu tinha a lacuna eu tinha que preencher ela aos poucos então eu ia lendo pegando as informações novas e vendo onde que eu podia inserir tudo aquilo legal é um baita de um processo né cara ah é não é legal o pessoal entender né cara que por trás do vídeo ali no final de sei lá 10, 12, 15 minutos vai muitas horas de trabalho é muito trampo né cara é muito trampo a parte mais demorada eu acho que é a edição hoje em dia em horas de trabalho eu acho que cada vídeo do canal entre todos os editores porque hoje em dia dois editores trabalham juntos nos vídeos eu acho que vai umas 25 horas de trabalho por vídeo e a gente posta dois por semana então é fora os shorts né que daí é outro editor que tá fazendo é então porque aí você entrou nessa aí né dos vídeos curtos né e sabe que eu entrei contra a vontade eu entrei porque eu senti necessidade pra sabe ok todo mundo tá começando a fazer isso e obviamente eu acho que eu vou precisar entrar nesse mundo né e eu sabe que eu acabei gostando muito mais do que eu achei que eu ia gostar como é que tá sendo a tua experiência porque tu também tem os cortes mas tu tem os cortes ah não mas é o que o pessoal faz aí cara tu nem chega a assistir eles depois eu nem assisto melhor não mas eles são muito bons eu assisto os seus cortes de vez em quando porque aparece pra mim e eu fico tem uma interessante inclusive a pessoa que faz os cortes do podcast tá fazendo um trabalho muito bom o pessoal daqui é bom tá fazendo um trabalho muito bom aqui o pessoal faz aí a gente posta no shorts e tal mas eu mesmo e no tiktok tem um cara que começou a fazer ele chama Space Today Brasil ele começou a fazer tal aí eu fui lá olhei aí eu falei cara tudo bem pode fazer cara não tem problema nenhum ele bateu 500 mil inscritos no tiktok fez um bolo tudo lá até me agradeceu mandou uma carta super emocionado porque eu deixei eu não enchi o saco dele né eu falei cara faz aí a vontade cara ele falou cara você mudou minha vida e tal entendeu porque agora ele tava com um problema agora ele tá ganhando dinheiro tá fazendo um monte de coisa então tá lá e é tudo eles que fazem eu não faço corte nenhum não faço nada cara eu gravo meu vídeo ali eu sei que existem pessoas por exemplo no tiktok que pegam meus vídeos longos e postam em 15 partes no tiktok sabe eu assim eu nunca autorizei isso expressamente mas eu nunca desautorizou também eu também nunca autorizei expressamente mas também as vezes o pessoal vem assim nos chats assim quando eu tô fazendo live pergunta né ah eu posso fazer live posso fazer corte seu pode pode fazer é tem um os caras agora juntam meus vídeos então tem um cara que juntou 12 horas de vídeo compilado compilado aí tem aí esse mesmo canal ele fez assim duas horas só de buraco negro duas horas só de estrela eu falei puta trabalho de paciência cara porque ele foi em todos os vídeos pegou só que era buraco negro e foi emendando um no outro eu sou da seguinte opinião e óbvio se a experiência pessoal não quer dizer que tem nunca vou achar que isso vai dar uma opinião que deveria ser de todos mas eu acho que se a pessoa assim se ela gostou tanto do meu conteúdo que ela se deu ao trabalho de postar em outras redes as vezes faz uma edição legal coloca uma música diferente de fundo pra mim como criador de conteúdo esse é um dos maiores privilégios que eu poderia ter eu também acho sabe de poder ter tocado alguém num nível tão profundo a ponto né a ponto disso a pessoa ter o trabalho de né exatamente eu também acho o maior problema que a gente como divulgação científica a gente luta todo dia é furar bolha é chegar em novas pessoas e essas pessoas estão ajudando a gente a fazer isso querendo ou não então ajudando muito se você faz coisas do ciência todo dia no tiktok muito obrigado mas você tá lá você tem o oficial né eu tenho eu tenho só que os vídeos daí não são os do youtube os vídeos são ah é porque você faz o conteúdo pra isso a única coisa que eu peço se algum de vocês estiver usando meus vídeos no tiktok e ganhando dinheiro com isso por favor escolha uma caridade legal pra doar uma parte do dinheiro ou algo do tipo a única coisa que eu peço só faz isso legal isso mesmo é então você tá fazendo esse conteúdo você tá fazendo conteúdo mesmo especificamente pro tiktok pro reels do instagram pro shorts do youtube e eu descobri que é uma linguagem que eu gosto de brincar sabe eu me divirto é um crime o tanto que eu me divirto fazendo vídeo curto sabe eu entrei contra literalmente contra a vontade eu pensei vou fazer esse negócio agora vou fazer isso aqui e hoje em dia eu tava nas partes mais gostosas da gravação até pra escrever os roteiros porque eu descobri que pra mim o que funcionava muito bem não era necessariamente tentar replicar um ciência todo dia em um minuto e sim partir pra uma vertente mais de curiosidades mais de fatos curiosos ou coisas do tipo que é algo que eu quero começar a trabalhar mais e os vídeos curtos me deram essa oportunidade legal então me sinto refrescado sabe uma nova frente de atuação é não é legal pra caramba né vai é e as redes sociais aí todas as plataformas elas dão essa oportunidade pra gente né sim que é o que a gente tava falando né de você ir testando experimentando aí você vê pô esse jeito aqui deu errado você vai lá e faz o outro porque não vai você não vai morrer por causa disso né e aí você testa um outro formato e vai até que você chega no lugar que que ideal aí né de produção tentativa e erro tentativa e erro né é isso mesmo eu acho que muitas pessoas talvez se inspiram na gente assistem o nosso conteúdo e acham que a gente já começou assim é elas não olham os 10 11 12 anos que a gente tá pra trás sabe tipo batendo a cabeça tentando eu brinco aqui com o pessoal eu falo cara anos e anos falando pra parede cara é se alguém entra assim e vê pensa que você é meio maluco né cara é o Pirula que falou o Pirula tem uma frase muito legal cara o cara que liga uma câmera e se dispõe a ficar ali falando sozinho olhando pra aquele negócio já não bate muito bem né já começa errado já não bate muito bem da cabeça e eu ficava anos olhando pra parede galera anos olhando pra parede não tem não tem essa né e é continuando tem que ir seguindo é aquele negócio cara você tem que acreditar naquilo que você que você faz né e que você acha que vai ter um impacto em algum dia né e aí vai tendo né é isso que é que não faz a gente desistir né porque dá às vezes a vontade né sim é que você também nem entra tanto em treta eu evito ao máximo assim você tá certo é mas mas é porque eu acho que não faz nem parte da minha postura tipo pessoal eu não sou assim como pessoa eu evito ao máximo qualquer tipo de intriga qualquer tipo de briga tipo como pessoa mesmo não porque eu não acho que existem brigas que valem a pena ser brigadas porque essas eu vou brigar essas eu vou estar ali ativamente sim só que aquele negócio por exemplo se a gente fosse brigar em qualquer coisa que hoje em dia aparece como possível foco de briga no twitter a gente não vivia mais né ah sim todo dia o dia inteiro em função de algo assim né então não é não Cris até o One Piece né cara os caras arrumaram o treto por causa de One Piece cara One Piece pelo amor de Deus que é isso o tanto dos meus amigos tentando me convencer assistir One Piece até hoje eu não consegui assistir não me deram o o mangá que fala e eu até hoje não consegui abrir pra começar a ler e não é porque eu não gosto porque assim eu já tentei assistir outros gostei tipo Full Metal Alchemist coisa assim sabe já leu outros mangás não é o anime é e eu gostei sabe só que o problema é que o One Piece especificamente tu conseguisse briga por causa de One Piece a galera aí não eu não eu nem vi porque senão assim eu ia te dar uns sinceros parabéns mas tem uma galera aí se matando hoje por causa de One Piece depois eu te conto as treta o Twitter cara tá inflamado aí o pessoal briga o Cris ele é o Cris o capítulo saiu hoje caramba cara o Cris é otaku agora isso isso eu acho que é o que eu acho muito foda no One Piece no Oda né que é o criador lá do negócio é isso cara é ter mil e não sei quantos episódios isso é uma das coisas que me desmotiva de assistir de começar porque eu não sei se é algum problema que eu tenho alguma coisa assim mas sabe eu olho pra mil e oitenta e nove mil e noventa e seis mil e noventa e seis aí eu olho e eu fico cara se eu começar hoje eu preciso assistir três por dia pra em um ano tá em dia com a galera só que você não vai estar em dia porque nesse tempo ele postou mais uns trezentos então um ano e cem dias assistindo cara em um ano sai uns trinta no máximo porque tem muita pausa tem tipo uma semana pausa duas semanas tipo um hangar depois duas pausas não sai muito por ano só que olha como o cérebro humano é provavelmente eu falei isso agora pô é um ano assistindo a galera deve achar que eu vou usar meu tempo pra algo muito melhor mas eu provavelmente vou estar na Steam jogando tipo Series Factory algum outro tipo Dota algum outro jogo assim sabe então só muda na verdade o passatempo ah é que você jogou Starfield ou baixou pelo menos eu baixei o jogo eu abri o jogo e aí eu ah fui fazer outra coisa sabe não voltei a jogar mas eu quero muito jogar porque tu fez uma live jogando né eu fiz uma live com a galera do Flow Games um salve qual que foi a experiência de jogar o jogo sim eu não joguei não eu não joguei eu só estava ali junto com eles eles que foram jogando cara eu achei o jogo sensacional as coisas que a gente viu ali mas você tem o costume de jogar eu não jogo não joga eu não jogo mas eu fui lá pra ver porque ele tem muito easter egg de coisa real sabe então por exemplo você chega em Titã que a gente sabe que tem hidrocarboneto que tem lago de metano e essas coisas você chega lá tá os negócios borbulhando e a física do jogo é muito legal a física é dizem que é perfeita eu vi um vídeo de um ser humano que ele teve a proeza de eu acho que no jogo tem tipo caixinha de leite assim sabe tipo aquelas caixinhas ele juntou se eu não me engano cem mil daquelas caixinhas e fez como se fosse um anel de caixinhas de leite ao redor da nave dele como se fosse um anel de Saturno sabe e aí depois ele passou com a nave com ele mesmo colidindo com tudo e tudo começou a voar e colisão pra todo lado e a física renderizando aquilo perfeitamente dentro do engine do jogo sabe foi uma coisa maluca fala que ele usa ele resolve aí o problema dos N-Corpos toda hora sério pra poder fazer fala com a simulação ali é muito perfeito que o lance a grande diferença dele é que a gente sai do sistema solar né então você visita exoplanetas fora alfa você é próxima a Bzinho essas coisas alguns exoplanetas famosos sabe então essa parte aí é muito interessante então essa parte da física os problemas que acontecem ali o lance de você visitar por exemplo até que o pessoal não sabia do Hélio 3 entendeu que falou por que esse motor aqui é de Hélio 3 cara eu fui lá explicar que você tem que ir na lua lá pra minerar o Hélio 3 aí os caras poxa é isso mesmo que a gente não tava fazendo então você minera o Hélio 3 joga na sua nave consegue fazer o combustível a partir disso fazer o combustível e tal então ele tem muita coisa interessante e tem um lugar lá de um planeta que agora não vou lembrar viu galera do Flow Game desculpa aí mas que você vai lá e tem um tipo um museu de tudo que aconteceu na Terra tá lá e não é só de coisa do espaço não então tem um navio lá o primeiro navio aí pra Antártica o primeiro os navios que fizeram a grande navegação e encontraram faz pouco tempo do Endurance não, não era Endurance era esse então tem lá isso assim porque é uma é tipo uma homenagem aos grandes exploradores massa então é um museu então você vai lá e você vê as partes e tudo então tem essa parte legal pra caramba eu gosto da parte de por trás das câmeras assim de como as coisas funcionam nas engines de jogos porque por exemplo um jogo de espaço que me marcou muito foi Outer Wilds é um jogo que eu recomendo muito só que ele é o jogo que você só pode jogar uma vez na vida não tem como jogar ele duas vezes é porque aprender como passar das fases no jogo e descobrir as coisas faz parte da experiência de jogar ele então uma vez que você descobriu as coisas é só eu chorei no final do jogo de tão lindo que ele é sabe a mensagem filosófica dele é muito boa e os desenvolvedores do jogo estavam explicando que por exemplo os planetas seguem órbitas pré-determinadas e pra fazer a física do jogo funcionar toda vez que o personagem pula num planeta na verdade é todo o sistema solar que vai na direção contrária o personagem fica estacionário foi mais fácil pra resolver foi muito mais fácil pra resolver e eu fico maravilhado com esse tipo de solução incrível que a galera usa dentro de jogo pra fazer as coisas funcionarem entendi entendi foi muito mais muito mais fácil de resolver desse jeito parece aquela piada de física teórica assim de que físicos teóricos trocam a lâmpada com dois físicos um pra segurar a lâmpada e um pra girar o universo e o outro pra girar né é isso mesmo e o mas então mas o Starfield tá lá pra você jogar tá lá ainda e eu vou jogar só que esse é o eu tenho um problema com jogos eu tenho zero autocontrole ah é que esse começo vai até o final eu vou abrir Starfield e eu vou jogar 40 horas no fim de semana assim aí vai ficar todo mundo na família brabo comigo entendeu então eu tenho um problema certo com esse tipo de jogo eu tenho que jogar ele de uma maneira muito controlada e com muita sabedoria porque senão vai dar problema ah é é tá certo então isso aí ó Cris travou a câmera aí deixa eu ver o pessoal que tá falando que travou cara vê aí que pau que deu eu tava mexendo com a Lord Turtle aqui me deu uma mudadinha às vezes acontece no VS ah mas tá voltando tá voltando aí galera relaxa aí a revolução das máquinas é ah não já avisei aqui pro Cris aqui ó já já vai voltar já tá normal já tá beleza bom demais é então tem isso aí mas se live como que fala gameplay você vai fazer não acho que não não porque assim aí é muito fora do conteúdo né uma época eu fazia stream na Twitch de jogos porque ah eu cheguei a ver alguma coisa eu até achei stream ah mas eu fiquei na Twitch né poucas pessoas sabem que um dos meus maiores hobbies é jogar sabe e assim eu tenho a impressão de que se me deixar eu acabo quase que monetizando toda fonte de diversão da minha vida sabe e eu acabei percebendo que jogar era o último canto intocável assim onde eu podia desligar de tudo sabe eu não era mais ninguém tipo eu não tenho trabalho ali no meio eu tô só pra me divertir sabe então eu comecei a perceber que esse era aquele meu cantinho sagrado da noite de descompressão depois de uma diária de gravação de 10 horas saquei que eu podia tipo brincar então provavelmente eu não vou gravar gameplay de Starfield mas eu vou passar 40 horas do fim de semana jogando sozinho em casa sem levantar do sofá legal cara e uma outra coisa cara que é correr de kart correr de kart cara eu fiz a volta rápida com o Rubinho Barrichello cara fiquei sabendo vai sair aí no canal dos acelerados cara pelo amor de Deus cara eu quase morri cara foi de kart de carro foi de Tesla Model S que delícia e aí o carro elétrico cara você tá ligado como que é né torque instantâneo instantâneo é sabe o desenho animado que o corpo vai e o espírito vem depois cara eu vou te falar cara não foi fácil não o Tesla Model S é aquele que se eu não me engano bateu o recorde em North Life ou coisa assim de volta de pista uma parada assim porque ele é muito rápido absurdamente rápido absurdamente com o Rubinho pilotando cara eu quase morri mas como que é o negócio de pilotar kart cara pilotar kart é uma das grandes paixões que eu tenho automobilismo e eu tô inscrito em dois tipos de campeonatos eu tenho o campeonato individual em que a gente como piloto corre sozinho em duas baterias no dia e aí a pontuação do campeonato vai somando igual a Fórmula 1 mesmo é tipo uma Fórmula 1 e o outro campeonato é um campeonato de Endurance que daí são corridas de 6 e 12 horas caramba é como se fosse uma Le Mans tem mais pilotos então a maior parte das provas que eu corro é lá em Santa Catarina no Beto Carreiro que é a pista acho que acho que uma das pistas mais preparadas para esse tipo de evento lá na minha região e cara é assim eu tô me devotando quase todo final de semana da minha vida pra correr de kart e é muito gostoso porque é física pura e aplicada é isso é isso que eu falei pro Rubinho o Rubinho vai vir aliás eu vou até falar pro Matheus que é o produtor dele pra ele te chamar pra ir lá cara fazer a volta rápida seria uma honra você aí no carro fazendo a volta rápida com o Rubinho ia ser demais porque eu sou medroso pra caramba eu me agarrei eu tô até com medo do dia que o vídeo sair eu normalmente vou ficar rindo do começo ao fim de felicidade existem poucas sensações tão gostosas na vida quanto por exemplo a sensação de aceleração tipo no avião quando o avião vai decolar você gosta? nossa eu não gosto de turbulência tanto é que turbulência são poucos malucos que gostam um Lito e mais meia dúzia só porque eu lembro sempre assim no voo de vinda pra cá essa semana eu peguei muita turbulência tava um tempo feio e aí eu pego me prendo na cadeira assim igualzinho eu eu fico imaginando assim o Lito falando turbulência não derruba avião eu imagino outras coisas mas você tá certo você tá certo Lito me acalma Lito obrigado Lito e o kart é tipo isso é física pura e aplicada então por exemplo quando tu faz uma curva se tu tá e é um esporte que requer sensorialmente muita atenção porque por exemplo quando tu faz uma curva se tu ouve e é difícil de ouvir com a bala clave e o capacete se tu ouve o pneu cantar geralmente significa que você tá indo muito rápido naquela curva porque o teu kart tá deslizando isso não é legal porque isso faz a troca do atrito do atrito dinâmico pro atrito do atrito cinético pro atrito estático vai perder tempo de volta então isso é por exemplo essas propriedades físicas a gente vê pura e aplicada aerodinâmica por exemplo kart não é um carro que tem uma carenagem ou asa só que sabe o que a gente faz na reta ah você dá uma baixada totalmente ou abaixa assim ou abaixa assim justamente pra tentar ter o menor número de arrasto possível pra tipo assim ganhar 10, 20 às vezes 30 milésimos numa volta sabe mas que é a vantagem competitiva que a gente precisa às vezes pra ficar bem no campeonato sabe então é um esporte maravilhoso que maneiro aqui em São Paulo tem cartódromos muito bons eu recomendo quem nunca foi na de kart ande é muito legal e o cenário de automobilismo no Brasil é muito massa é então e lá andando com os carros elétricos eu até perguntei pro Rubinho né porque eu sei que o piloto tem esse lance de ouvir e o carro elétrico não tem barulho nenhum cara é só o pneu né só no asfalto assim né mas não tem porque o motor né quando o cara tá pilotando ali ele tem o barulho do motor às vezes dá um barulhinho ali deu alguma coisa ou vai acontecer alguma coisa e o carro elétrico não cara é zero barulho nem o pneu cantando não aí o pneu canta mas é aí sabe que é o pneu mas é vou falar com o Matheus cara pra te chamar aí combinar com você enquanto você vier pra São Paulo por favor seria uma honra eles andam lá no Velocitar que é no interior aqui eu já vi muitos vídeos deles então é legal pra caramba se vai lá fazer uma volta rápida com o Rubinho vai ser interessante demais cara tem que ter o kart shifter contra um Tesla que daí ia ser o kart shifter não eu não piloto um desse eu acho o kart shifter se eu não me engano na volta rápida ali deles se eu não me engano ele ficou mais rápido do que o Porsche um kart só que é um kart com marcha muito mais rápido assim eu acho que três voltas num kart shifter meu pescoço morre sabe então isso é uma coisa bizarra e isso é legal porque dentro do carro ali você vai conversando é tipo um podcast só que é um podcast andando com o Rubinho acelerando só que é foda né altas aventuras e altas emoções altas aventuras mas aí ia ser legal pra caramba porque você que manja que você pilota pô ia sair um papo maneiríssimo com o Rubinho cara vou falar com o cara e não chegasse a pilotar não chegasse a ficar curioso pra dar uma volta não eu nem tá doido sério mas ele foi sair do box cara ele já acelerou falei caramba ele falou cara eu não fiz nada ainda eu tô ferrado mas também tipo assim ele pilotava a Fórmula 1 então pra ele dirigir um Tesla deve ser uma experiência tipo assim sabe um passeio de domingo com a família assim é mais ou menos deve ser uma coisa totalmente mundana mas o pessoal lá antes falou cara você vai se ferrar porque o carro combustão você pisa e ele vai tem um tem um lag eu pisar e o torque vim o elétrico não tem eu tive um carro híbrido e nesse sentido ele era muito engraçado porque demorou um tempo pra me acostumar que o torque era instantâneo então aconteceu uma situação engraçada comigo que eu tava no semáforo na minha cidade e a polícia tava do meu lado e na hora que o semáforo abriu eu pisei e o pneu cantou justamente porque o torque era instantâneo mas não foi intencional só que na hora eu já tipo assim dirigindo já sabe aquela sensação de vergonha assim tipo não foi de propósito sabe mas acontece isso é torque instantâneo é maravilhoso é tá louco é uma loucura tem alguma pergunta aí na plataforma Cris tem põe algumas aí ó antes de eu começar aqui o professor Cesar Lenze grande professor Cesar Lenze um físico ele é lá do Ita ele esteve aqui já ano que vem ele vai fazer um encontro de física no Ita e ele tá querendo te levar cara bora vou passar o seu contato aí professor pode mandar vamos passar o seu contato o contato dele pro senhor aí você entra em contato com o Pedrão pra gente aí no Ita ano que vem no encontro ele que vai ser o coordenador entendeu o Jovem Nerd não é o Jovem Nerd não viu é só um cara que usa o nome dele é plano é plano ou esférico a pessoa que deixa os astrofísicos de cabelo em pé que a ciência não tem resposta mas quero saber de vocês o que acho sobre a crise cosmológica tá se referindo ao formato do planeta ou formato do universo eu acho que na verdade ele misturou porque a crise cosmológica ela nem tá ligada a se o universo é plano ou esférico porque a crise cosmológica ela tá ligada a outra coisa né que é o lance da constante de Hubble que a gente mede ela com a radiação cósmica de fundo dá um valor a gente mede ela com cefeidas e supernova dá outro valor e não podia dar porque né a gente imagina que o plot dela é linear deve ser a mesma coisa a gente imagina mas aí o que que tá acontecendo isso então o pessoal não sabe talvez você vai ter que usar um parâmetro de Hubble pro início do universo e um pro universo mais recente entendeu então o pessoal tá discutindo isso é a crise cosmológica agora plano ou esférico é um outro problema que é aí a forma do universo que ele tá falando não é da terra não ele tá falando do universo o universo é plano porque eu quero que o fim dele seja a morte térmica térmica? é você acha melhor? muito porque o universo não só vai durar mais como a morte dele a gente não vai mais estar aqui sabe não vai ter mais energia útil pra existirem seres vivos então o que? big freeze então você é da turma do big freeze é morte térmica tá eu espero que isso aconteça e eu não esteja mais aqui pra ver não é problema meu mais entendeu é vamos falar porque tem quantas hipóteses pro fim do universo é o big freeze é o big freeze big rip big crunch isso e o bounce né e o bounce que o pessoal fala que não vai ter né o bounce ele é tipo um caso a parte do crunch não é? é porque ele volta ele é cíclico ele é cíclico isso é só que eu acho que o big freeze é o mais assim é o menos dramático na verdade porque imagina se a gente começa a descobrir hoje que o universo tá regredindo e voltando tudo e sei lá daqui a 13.7 bilhões de anos eu ia ficar mesmo que eu não fosse mais estar aqui de jeito nenhum mas eu ia ficar um pouco triste pelas futuras gerações humanas porque existem muito mais seres humanos que ainda vão existir do que existem hoje a gente é tipo um momento na história da humanidade só né fico triste pelos nossos futuros conterrâneos humanos é o big rip é que ele vai expandindo até tudo se arrebentar né é o big crush é isso que volta o big freeze é o do congelamento então morte térmica boa qual que é a outra lá Cris tem ah não só essa aí tem agora no superchat beleza ah você tá falando aí com o Vilela com o pessoal lá então eu tô com um link aqui ah eles falaram pra gente ah tá é daqui a pouco é daqui a pouco é as nove a gente vai entrar lá é não esquece de não avisar a gente vai estar avisando você não acho que ela falou pra gente entrar lá nove horas então daqui a pouco daqui uns 20 minutinhos a gente entra vamos responder algumas perguntas aqui que depois nós vamos falar do lance aí pedir o Pedrão explicar sobre a floresta negra que é legal pra caramba é um tema muito legal junto com o sinal aí ó o Valdemar Brand Neto mandou cincão aqui sou novo no canal mas já chego dando palpite já convidou a Andresa do Matematizei não convidei não mas vou chamar ela a gente conhece ela conhece o canal Matematizei não conheço é legal pra caramba o Juquinole Pedro poderia falar mais sobre o experimento da memória quântica transporte em luz feito por pesquisadores alemães esse experimento eu não eu não conheço nem não não estou sabendo dele memória quântica cara não sei não alguém sabe aí memória quântica não sabe Greg o que eu eu tenho duas coisas que a questão do experimento de fina duplo com escolha atrasada ou talvez alguma coisa de computação quântica que deu não sei ah é mas não sei cara não sabemos viu sinto muito perdão professor César professor César Lenz aqui já falou já convidei Guilherme Soares o quão distante a humanidade pode chegar na exploração espacial se tratando do sistema solar galáxias calma aí né cara cluster o cara quer que a gente viaje pela glomerade galáxia antes de xingui nesse lance de viagem espacial aí qual que você acha que é o que você mais quer ver olha eu estava lendo quando eu li brevemente sobre a hipótese do berserk de resposta do paradoxo de Fermi e um dado que me chamou atenção é que mesmo com viagem espacial em velocidade convencional tipo as que a gente hoje teria tecnologia para fazer em cerca de 30 a 50 milhões de anos a gente conseguiria colonizar a galáxia pelo menos ter estabelecido presença em todos os setores na maior parte dos sistemas estelares e tudo mais eu não acho que isso é impossível para a humanidade só que eu vou falar eu não acho que isso é possível para a humanidade eu queria que todos vocês colocassem um asterisco mental depois de humanidade porque eu não acho que vai ser a humanidade de carne e osso que vai concretizar esse efeito eu acho que faz parte da evolução natural talvez da nossa espécie ou melhor não natural da nossa espécie que talvez robôs assumam o nosso lugar inteligências artificiais então eu acho que o futuro da exploração espacial de longo prazo e longas distâncias está muito mais com seres de silício ou tipo placas de silício e coisas do tipo do que com seres humanos é que é uma boa para essas viagens longas colocar robôs só precisam de energia eles não comem eles não se cansam de trabalhar não sentem dor não sentem saudade não precisa respirar não sentem saudade é bom a gente não sabe porque no filme o olho é verdade é verdade é isso mesmo mas dessas aí de ir para a lua e para a marte o que você espera ver aí você espera o homem chegar em marte eu espero que ele chegue em marte enquanto eu estou vivo eu acho que vai chegar eu acho que o projeto Artemis vai dar um pontapé muito interessante porque no espaço historicamente a gente teve um efeito muito interessante que era sempre que um país fazia alguma coisa os outros países olhavam um para o outro e falavam acho que a gente vai ter que fazer igual com grandes conquistas tipo corrida espacial e tudo mais hoje em dia eu acho que o espaço se tornou mais acessível tanto é que a gente tem participação muito forte na iniciativa privada na conquista espacial assim que eu acho que a missão Artemis começar a estabelecer as primeiras as primeiras portas de entrada para a lua para a nossa permanência na lua assim como a gente teve a permanência na ISS eu acho que isso vai catapultar a gente para muito provavelmente começar a explorar mais humanamente o sistema solar porque se a gente conseguir fazer uma base de permanência na lua se a gente conseguir sei lá extrair combustível na lua ah vai a lua é literalmente a nossa porta de entrada para o cosmos a velocidade de escape da superfície dela é muito menor é muito menos energia necessária se a gente conseguir produzir combustível na lua a gente está feita sabe é literalmente a nossa porta para o céu a lua é isso mesmo Caio Vitor Caio Vitor é meu aluno mandou cincão aqui ele está perguntando aqui para você se você puder falar quais outros documentários históricos você está pensando em fazer de história da ciência ou histórico histórico você é eu penso muito em fazer um documentário sobre a missão Apolo porque inclusive ano que vem se eu não me engano é aniversário de é 60 64 vai fazer um aniversário ou é por causa da missão Artemis também é uma comemoração que também vai ser vai fazer sentido em algum momento eu pensei em fazer um documentário sobre Goiânia sobre o desastre sobre o Césio legal só que é um tema que me deixa muito preocupado de abordar porque é um tema sério que teve impactos muito próximos de todos nós e eu assim eu não sou um jornalista de profissão por exemplo então eu provavelmente vou ter que me aliar com pessoas que já trabalharam com questões sensíveis nesse naipe para tentar tratar do assunto da maneira mais humana possível sabe para fazer a coisa direito em respeito a todo mundo que foi afetado sabe que é uma coisa muito recente na história do Brasil ainda então de spoiler vou deixar esses três por enquanto legal legal demais tem que fazer um de ônibus espacial meu sonho se eu tivesse tempo dinheiro e cabeça eu queria fazer do ônibus espacial porque para mim era o programa eu sei de todos os problemas mas para mim é o programa espacial de maior sucesso mais sensacional oportunidade de ver um de perto eu vi também o Atlantis é demais eu vi dois ônibus espaciais na vida um em Huntsville e um no KSC e é uma máquina da engenharia assim é uma preciosidade eu acho que eu gostei mais de ver um ônibus espacial do que o Saturno 5 embora o Saturno 5 olhasse para ele e não conseguisse acreditar que a gente fez aquilo sabe não estou querendo dar combustível para a conspiração disso eu digo no sentido de sabe de tão complexo tão bonito sabe que coisa maravilhosa que a humanidade fez há tanto tempo sabe com certeza mas o ônibus espacial eu acho a história eu sei a Doraca porque a história dele para a Storytelling então porque ele começa com os caras decidindo fazer isso ao invés de ir para Marte entendeu e o Van Brown já ficando meio deprimido desgostoso com tudo porque na verdade era um programa do da Força Aérea Americana entendeu então os caras queriam ter uma um componente também de poder enviar armamento para o espaço não era tipo essa questão esse contexto político era muito importante exatamente eu acho que ia ser um documentário de 5 horas tanto que ele foi feito justamente para cumprir o programa Guerra nas Estrelas do Reagan do governo Reagan entendeu que ele começou em 81 e terminou em 2011 então o lance mesmo era esse era para levar os grandes satélites meio secretos que estão por aí a gente nem sabe o que eles têm mas ele foi feito para isso então ele foi um programa científico mas com um caráter militar muito forte em cima sabe mas eu acho legal a história é triste também porque tem os dois acidentes mas é uma legal um deles inclusive com uma professora a bordo então aquilo lá é demais sabe o aquele personagem passarinho da acho que é Vila Sésamo Vila Sésamo sabia que eles iam colocar ele a bordo do segundo acidente e aí acabaram desistindo cara que coisa bizarra é então porque o Ronald Reagan ele criou ele fez o programa Guerra nas Estrelas que era justamente colocar satélites militares no espaço para guerrear mesmo só que aí ele fez o programa O Espaço para Todos que aí é onde foi a professora entendeu que ele o lance dele era o seguinte cara nós construímos um negócio que chama ônibus espacial shuttle e só pode ir pessoa que é altamente especializada eu quero que qualquer um vá entendeu que na verdade era a origem era essa era tipo você está aqui cara vamos pegar o ônibus espacial ali entendeu então e aí pegaram a professora coitado tá louco muito triste muito triste mesmo o cara não vou perguntar essas coisas porque o cara aqui perguntando o seguinte aqui nem sei se você sabe dessa parte aqui pergunta pro Pedro o que ele acha da Terra ter 6 mil anos ele sabe que a Terra não tem 6 mil anos relaxa é eu não sei nem como começar essa resposta você tem 40 minutos ai ai pessoal muito louco viu cara é ó o parece que a gente já vai conseguir entrar lá no Vilela tá falando lá com eles a Gabi falou que tá pra tá pra entrar então vamos lá vamos entrar no Vilela até pra contextualizar aqui pra galera porque que nós vamos fazer isso agora o inteligência limitada do Vilela Pedrão já teve lá e vai estar lá amanhã ele já teve lá uma vez e amanhã vai estar ele e o Greg lá né trocando uma ideia com o Vilela hoje o Vilela tá fazendo o programa de número mil e quem tá lá é o Rodrigo mil programas nós estamos no 210 o Vilela mil programas e quem tá lá hoje é o Rodrigo grande Rodrigo Silva tá lá hoje com o Vilela trocando uma ideia com ele fazendo essa comemoração eu fui convidado pelo grande Vilela pra ir só que a gente tava aqui com o Pedrão e aí o Pedrão vai estar lá amanhã com o Greg então tá aí e nós vamos entrar aqui ao vivo pra dar um parabéns pro Vilela cara porque merece demais é um excelente podcast eu passei lá 11 horas aquele dia né falando sobre essas coisas aí 6 mil anos e coisa e tal e vamos vai conseguir aí como que tá tô falando com a doutora deles aqui com a Fabi né isso já mandei pra eles a imagem nossa aqui aí eu tô só vendo o que vai rolar beleza não beleza na hora que der a deixa aí você quando der a deixa grita que a gente para momentaneamente que a gente estiver conversando já pode na hora tem tem um negócio do seu canal o Eduardo aqui mandou uma pergunta interessante cara porque o seu canal é ciência todo dia né e aí ele falou assim Pedro reduzir os comentários porque não tem vídeo todo dia no canal cara era um negócio que o pessoal sempre falava né e assim já foi pior né porque já foi ciência todo ano depois virou ciência todo mês e hoje em dia faz jus ao nome do canal com vídeo quase todo dia por causa dos shorts né isso mas assim se eu pudesse voltar no passado e realizar uma alteração e uma escolha da minha vida seria o nome do meu canal é mesmo sabe porque eu não aguento mais pessoas mandando e-mail e mensagem perguntando porque que não tem vídeo todo dia no ciência todo dia mas aí ficou um negócio maneiro acabou virando um meme ficou legal pra caramba que isso você colocaria que nome ciência today vamos lá aumenta aí fala Vilela salve Vilela tudo bom cara põe aí o som que eu não tô ouvindo ele não coloca aí peraí só um pouquinho que elas vão colocar o áudio aqui pra gente Vilela não te ouço Vilela opa agora tamo cara e aí Rodrigo tudo bom cara como você tá aproveito pra te convidar no ar porque eu mandei um convite aí pro pessoal falar com você pra dia 12 você ir lá na inauguração do museu se você puder quero contar com você lá bora vamos lá estarei lá também aí ó show de bola aí ó legal demais Vilela cara nós estamos entrando aqui cara Pedrão tá aqui comigo ele vai tá aí amanhã com você isso Vilela parabéns mil programas é muita coisa mil programas nós estamos aqui pra te parabenizar cara parabéns por tudo que você faz pelo podcast no Brasil pela podosfera né que a gente chama mas agora a podosfera em vídeo também parabéns demais cara por tudo seu trabalho é sensacional eu sei o quanto você você rala e faz você dedica pra caramba pra isso e mil programas é um marco cara que não é fácil não viu você tá de parabéns demais muito obrigado por todas as vezes que você me convidou que eu fui aí toda vez que você convidar sabe que eu tô junto aí é verdade é muito legal e parabéns cara parabéns pra você parabéns aí pra toda a galera pra Fabi pro Lene pro... quem que tá aí? Paquito tá aí hoje? Paquito tá aqui hoje salve Paquito tô sempre aqui para Paquito Paquito é muito bom o Paquito é muito bom Paquito tá sempre aí tô esperando uma tatuagem diferente amanhã hein Paquito é Paquito cadê a tatuagem de amanhã já prepara aí vou ter que correr ver se o tatuador trabalha de madrugada aí e agradecer ao Sérgio porque ele é responsável por um dos recordes aqui do programa ele esteve no programa no podcast mais longo mais longo de toda a história dos podcasts do mundo 11 horas e 40 o Sacani saiu daqui já estava dia já tinha o sol raiando ele é um sobrevivente 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 muito obrigado Sacani continua o programa aí e amanhã o Losta o Losta aqui e a gente vai falar sobre ciência também obrigado estaremos nós parabéns parabéns aí um salve aí Rodrigo valeu abração pra vocês aí continuem aí também isso terra plana brincadeira grande Vilela Vilela é sensacional cara figuraça gosto muito dele valeu parabéns aí pro Vilela então vamos lá vai lá no chat dele abre aí outra aba e vai lá e dá um parabéns pra ele lá meu programa não é mole só quem faz aqui sabe que não é um negócio fácil não cara não é fácil não cara é quase mais programas do que episódios de One Piece é quase ó ele tá quase chegando hein o Oda o Oda aqui Vilela nunca vou assistir todos os teus programas se o Oda lança 30 por ano cara o Vilela lança 8 por semana então vai passar mesmo vai passar mesmo muito bom e aí cara nós falamos aqui de um monte de coisa desse negócio aí que você falou que é um tema que você falou que é recorrente né e que é um negócio legal pra caramba e que pega várias coisas né que é o lance aí vamos começar vamos começar falando do paradoxo né primeiro é um paradoxo e é de Fermi então pela história original não é de autoria do Fermi né mas acho que ele foi a pessoa que ficou abismada né eu consigo imaginar a cena que dizem a história pelo menos que eles estavam almoçando um dia um monte de físicos e algum deles soltou na mesa tipo cara onde é que tá todas as civilizações inteligentes deveria ter olha só tipo os planetas do sistema solar quase todos poderiam abrigar a vida não sei o que tudo mais e aí diz que o Fermi ficou tipo a conversa continuou pra outros assuntos e o Fermi ficou tipo pô e aí é verdade onde que tá todo mundo onde que tá todo mundo ele ficou ele ficou assim perplexo com essa pergunta então não é de ferme o paradoxo na verdade mas acho que ele se apropriou de uma maneira benéfica é eu já eu já ouvi a história que é assim que não é dele mas como ele era o cara mais famoso ali fala cara fala que é dele porque aí vai ganhar mais popularidade pode ser entendeu pode ser e eles estavam almoçando e não é em qualquer lugar né era lá em Los Alamos sim durante o projeto Manhattan durante o projeto Manhattan porque pra quem não sabe você já viu o filme tem vários plot easter eggs né melhor dizendo no filme do Oppenheim que aparece vários físicos ali só que a galera não se liga não mas o ferme aparece é que é tanto físico famoso quase todos os físicos que a gente ouve falar diariamente sei lá na graduação ou em livros de ciência ou história estavam lá estavam lá naquele momento cara isso é um negócio impressionante daquele projeto pra mim é isso cara reuniu aquela aquela geração ali que eu acho cara que não vai ter nunca mais uma reunião daquela eu acho que não vai não tem de um nível tão alto vários ganhadores de Nobel junto né convivendo no mesmo espaço por vários meses imagina se alguma coisa dá errado e a bomba explode e todos eles sabe morrem já pensou a mecânica quântica só ia ser terminada sei lá em 2250 sabe com certeza eu acho que isso é um problema então não é dele né isso aí o pessoal já tem meio que consenso mesmo e é um paradoxo o que você acha eu acho que porque tem gente que discute isso o nome paradoxo ele é uma questão semântica né porque eu acho que não é um paradoxo no sentido filosófico de paradoxo ele é uma constatação de uma diferença entre o que a gente observa e o que a gente deveria observar então tá a gente vive em um universo que deveria estar cheio de vida mas onde que tá todas onde que estão todas as formas de vida onde que tá toda essa vida então não é bem um paradoxo né tipo é uma é uma contradição tipo a gente deveria ver ar mas a gente não tá vendo ar então o que pode ter acontecido sabe é meio isso mesmo né qual que é a tua opinião em linhas gerais assim do qual das soluções é a tua favorita assim se tu tivesse que escolher uma ou tu não tem nenhuma e tu acha que a gente tá sozinho é uma solução também né sim eu assim de porque até pra vamos pegar aqui pro pessoal até pra esclarecer né quando a gente fala do paradoxo de ferme galera a gente tá falando de civilizações né sim a gente tá falando de vida não tá porque vida eu acho que tem aí muita agora civilizações eu acho que nós estamos sozinhos cara eu acho que sim assim eu não posso discordar com dados sabe eu não tenho como é uma discussão então sabe a gente realmente a gente pode ficar mas o mas vamos ser a solução que eu acho mais interessante é a floresta negra cara eu acho que ela é a mais assustadora é né ela e a hipótese do berserker ah explica explica essa aí do berserker qual que é a do berserker ela sabe as máquinas de von Neumann explica aí pra galera assim existe uma ideia que é aquela ideia de que a gente pode por exemplo colonizar a galáxia só antes vamos explicar aqui pro pessoal o negócio seguinte quando eles 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 postularam vamos dizer essa constatação esse paradoxo começou uma busca atrás de respostas pra eles sim uma busca ferrenha que começou a ser levada a sério inclusive que ela vai até hoje né então a partir daí começam a surgir várias e várias teorias pra né ou hipóteses pra explicar o porquê do paradoxo na verdade ele não tem uma resposta mas o que a gente lê e o que a gente estuda são as n diferentes maneiras de explicar todo dia surge uma nova todo dia surge uma nova inclusive muitas das possíveis respostas e soluções paradoxos de Fermi nem são de tipo físicos ou astrônomos algumas apareceram na cultura popular sim tipo a hipótese do berserker ela apareceu na cultura popular depois daí ela foi transformada em ciência com artigos e tudo mais então explica isso aí pra nós como que é tem essas máquinas de von Neumann ou também acho que no Brasil algumas pessoas conhecem como máquinas de Fermi a ideia é que uma civilização suficientemente avançada poderia colonizar uma galáxia através de robôs autorreplicantes então um robô vai pra um sistema estelar ele consome recursos em loco se multiplica coloniza aquele sistema solar envia novos robôs pra outros sistemas solares e esse processo ele é exponencial ele é demorado no começo e rápido no final então a gente conseguiria uma civilização suficientemente tecnológica eu conseguiria sei lá colonizar a galáxia em 20 milhões de anos 30 milhões de anos o que é muito pouco tempo mesmo em velocidades baixas sabe só que daí qual que é o problema a ideia seria de que a gente não vê civilizações inteligentes no universo porque basta uma ela é muito parecida com a hipótese da floresta negra porque basta uma civilização com bad intent com com intenções não boas com uma civilização ruim digamos com sei lá que gosta de guerra ou coisa do tipo que é aniquilar todo mundo pra fazer esses robôs autorreplicantes buscar e destruir toda a forma de vida mesmo que seja em estágio inicial na galáxia e a parte meio tenebrosa disso é que a gente não tem como verificar até que seja tarde demais porque antes de a gente ver qualquer tecnoassinatura ou bioassinatura em qualquer canto da galáxia teoricamente ela já teria sido eliminada incluindo a gente por que a gente tá sozinho por que a gente se vê sozinho porque a gente foi os únicos malucos que divulgaram pro resto do universo onde a gente tá então de acordo com a ideia do berserker quem sabe a gente já está na mira só tá chegando até nós entendeu que é o que a gente chama hoje projeto match né que é message to extraterrestrial intelligence né e a gente tá loucamente ali mandando tipo galera o que você acha que isso deu uma treta gigante no meio científico de ética científica né porque por exemplo nunca perguntaram pra mim se eu queria que mandasse a minha posição da humanidade nem pra você nem pra ninguém né e os caras resolveram mandar né eu não sou contra a ideia de tentar se comunicar com alienígenas ou com civilizações extraterrestres tipo a ideia em si eu não sou contra agora eu acho que é um problema muito sério de quem responde pela terra quem que vai fazer essa comunicação e com qual intenção sabe tipo é um órgão governamental de qual governo e se esse governo tiver interesses diferentes do sei lá da galera que tá aqui vivendo comigo sabe no meu país certo claro o que vai responder pela terra o que a gente vai fazer quanto a isso então pra mim essa questão é a mais complicada mas eu vou ser sincero que eu não acho que a hipótese do berserker seja talvez verdade sabe eu acho que se existe vida pelo universo eu gostaria de acreditar que ela é tem intenções pacíficas de que a gente vive num universo maravilhoso do Star Trek sabe que a gente só tá esperando pra entrar na Federação Galáctica assim mas é porque aí a gente usa a própria exploração humana né cara sim quando veio alguma alguma civilização que era mais poderosa do que a outra ela sempre foi opressora né sim ela sempre subjugou a civilização que era menos tecnologicamente avançada e aí a gente usa isso como se isso fosse uma regra pro universo e tem um ponto que daí ele meio que acaba com o meu argumento ele é uma fraqueza do meu argumento de todo mundo ser pacífico que por exemplo vamos supor que a gente seja um estágio ainda muito inicial tecnológico quando tu vai construir uma casa por exemplo tu olha no terreno tu se importa com as formigas é não né vai lá e amassa tudo mete a casa em cima sabe da mesma maneira vai se a galera quisesse lá destruir a terra pra construir uma rodovia espacial sabe negócio assim tipo exato ia passar por cima né pode ser que a gente esteja tão inicialmente na árvore tecnológica que isso seja simplesmente eles não vejam a gente como vida inteligente que merece ser cuidado ou coisa do tipo caso exista outra civilização ou algo assim né mas essa do Berserker você falou que ela nasceu na cultura pop nasceu no que? nos filmes? nasceu num filme que se eu não me engano eu não lembro exatamente o nome da trilogia se eu não me engano é Berserker ah é? só que não é aquele anime famoso tem um anime famoso chamado Berserker não é esse é tipo um livro de ficção científica que foi continuado por tipo 40 anos uma coisa assim caramba e aí depois isso acabou entrando na ciência propriamente dita com cálculos e tudo mais principalmente quando surgiu a ideia das máquinas de Von Neumann os robôs autorreplicantes e a possibilidade de colonizar sei lá o universo ou a galáxia pelo menos usando robôs entendi legal demais isso aí e a da floresta negra? a da floresta negra essa eu acho a mais interessante essa eu acho a mais assim é a que me dá medo genuína é? é a que me dá tipo me tira o sono de noite assim que eu fico tipo ok se essa parte for verdade essa solução for a correta a gente tá muito ferrado ou não também porque a gente não tem como descobrir qual que é a intenção de uma outra civilização pode ser que todo mundo tá todo mundo com medo exatamente tá todo mundo com medo é um jogo de é como é o dilema do prisioneiro assim né tá todo mundo ali mas a ideia basicamente é que a gente nunca recebeu sinais ou mensagens de outras civilizações inteligentes ou elas nunca deram a cara pela galáxia porque justamente todas tem medo das intenções de uma das outras então toda a vida pela galáxia é um constante jogo de vou me esconder porque eu não tenho certeza de quais são as suas intenções exato e quem se revelar primeiro corre o risco de ser alvo de uma civilização berserker então ah então elas se misturam as duas soluções elas se misturam nesse ponto ah saquei a parte digamos as civilizações malignas da hipótese da floresta negra são geralmente as do berserker geralmente as civilizações que querem tipo procurar e destruir toda a vida na galáxia o que faz sentido em um ponto os recursos são escassos só que eles são tão grandes tipo assim a gente tá falando de proporções tão imensas de recursos tipo o tamanho de uma galáxia que a gente nunca chegou a conceber isso e a gente provavelmente vai demorar se um dia vai chegar nesse ponto da árvore tecnológica de conceber tudo isso mas e se pra uma civilização suficientemente avançada realmente chegou a hora de pensar que nem a gente pensa hoje ah os estoques de urânio na terra vão acabar em 40 anos e se chegou no ponto que uma civilização pode começar a pensar hum os estoques de urânio na via láctea vão acabar em 10 milhões de anos então acho melhor a gente começar a destruir tudo que use isso sabe tá aqui é uma possibilidade né e ela tem o pessoal entender ela tem esse nome da floresta negra que é a mesma coisa quando a gente entra numa floresta né você não quer você não sabe que bicho que tá ali escondido né eu odeio a sensação por exemplo de estar sei lá vai acampar e acender uma fogueira no meio do nada sabe no meio do escuro porque aí você já deu sua localização já deu tipo acende duas fogueiras entendeu e fica numa outra sabe porque daí pelo menos tem 50% de chance de não ir na tua sabe exatamente e aí nessa ideia da floresta negra entra então é legal porque ela tem a ligação com o berserker mas ela tem a ligação com o sinal wall né tem porque a gente recebeu esse sinal uma vez só nunca mais porque que nunca mais repetiu isso foi uma civilização que acabou que chacoalhou um galinho da árvore ali né e agora a gente botou a cabeça pra fora dos galhos assim e a gente tá tipo é o próximo sabe a gente agora tá só esperando mas aí mas aí o lance da gente então aí o lance da gente mandar a nossa localização que começou com Calceiga né sim que mandou lá no disco filho da mãe Calceiga você só que o dele ainda foi benéfico tipo pra pensar porque não era emissão de rádio ah não era emissão eletromagnética é o disco de olho é tipo alguém vai ter que achar a Voyager ela emite sinais mas são fracos são direcionados a terra então é uma dificuldade logística então acho que ainda a gente pode fechar o olho assim fingir que nunca aconteceu mas e aquela iniciativa da 2000 e alguma coisa que a gente mandou uma mensagem pra um aglomerado globular sim ah mensagem adicivo que você disse não mais nova agora mais nova sabe quais foram as mensagens uma coletânea de tweets porque era uma mensagem promocional ah mas aí então tá tranquilo os caras falam pô esse bando ignora não vamos lá eles mesmo vão se matar um dia então tipo assim a gente faz os caras tão brigando por One Piece imagina pegar pega a treta do One Piece e manda pra uma civilização na hora que a civilização vem vai falar o que? os caras tão brigando por One Piece cara a gente não precisa ir lá matar esses caras não de jeito nenhum eu vou passar longe vai que passa pra todo mundo sabe exatamente esses caras eles vão se matar mas então porque aí ela junta com a do Biazek que a gente tá mandando sinal se o Biazek diz que todo mundo quer é todo mundo mal e aí? então mas o Biazek não diz que é todo mundo mal que só precisa de uma e aí a gente começa a entrar num jogo de probabilidades por exemplo se eu tô numa sala com 50 pessoas concorda comigo que mesmo sem conhecer ninguém existe uma probabilidade não nula de alguém ali ter uma umas intenções não tão boas digamos sabe por própria sei lá natureza humana coisa do tipo então já começa sabe a ficar imagina se a gente tem mil civilizações na galáxia e 999 são boas que nem a gente mas basta uma né aquele 1% sabe só aquele é um por cento vagabundo é exatamente literalmente nesse caso é então aí é complicar a gente mandando né e a gente mandando eu só ponto esse negócio de mandar cara ou fizesse uma enquete mundial né e aí a gente manda nosso lugar ou só fica ouvindo porque também ficar só ouvindo também é meio chato né é meio estranho né tipo é meio porque já parou pra pensar que se a gente tá ouvindo ativamente alguma coisa a gente só não se deu conta ainda tipo sei lá um sinal periódico de frequência extremamente baixa ou alguma coisa do tipo que a gente ainda não se ligou que ah tem um padrão aqui sabe sei lá se os picos da onda se juntam a cada sei lá 30 anos sabe uma coisa bizarra assim ou se a gente vai apontando pro lado errado também né tá ouvindo pra lá e tá vindo aqui de trás alguma coisa assim né essa pra mim vai ser a maior dúvida que a gente pra sempre vai ficar como a gente nunca ouviu de volta o sinal UOL o próprio design do Big Ear daquele telescópio era aquele design que é tipo duas faixas simultâneas sendo visualizadas no céu né isso daí que vem o nome é o Big Ear porque é como se fossem duas orelhas duas orelhas e pra mim a maior dúvida sempre vai ser essa de será que o sinal foi um erro um ruído estatístico tipo alguma coisa que deu errado ou sei lá alguma origem não sintética pra aquele sinal ou até mesmo terraque a origem ou será que isso foi alguma coisa que realmente veio de fora e durou só aquele tempo a gente não tem como confirmar de onde que veio porque a próprio local da galáxia de onde veio dependendo de qual das duas faixas de orelha tiver a origem verdadeira do sinal a gente tem locais completamente diferentes setores completamente diferentes da galáxia e aí sabe o que que a gente faz mas aí você acha então aí você acha que o o ou então foi o cara colocou ali balançou o galho viu que a gente registrou e aí se escondeu por tudo que eu li pra fazer o vídeo do sinal o ou eu tenho opinião pessoal de que eu acho que até hoje é a melhor evidência de vida fora da terra não acho que é uma prova não acho que é uma mensagem que veio de alienígenas mas assim se a gente tem um lugar pra começar a procurar eu acho que o sinal ou talvez seja o melhor até hoje saquei mas e se o cara balançou ali o galho e foi pro outro lado também imagina pode ser uma tática também né imagina assim a tática das duas fogueiras lá aí só tem que criar uma hipótese cara pra solução do do paradoxo de ferro a teoria das duas fogueiras aí ó eu tenho uma ideia ainda melhor a gente descobre vida fora da terra a gente vai até eles emite um sinal e sai correndo sabe entendeu a gente bota a cabeça pra fora do galho neles e volta pra terra correndo mas aí é muito arriscado né pronto a gente soluciona o problema a gente vê o que acontece se eles morrerem dentro de 50 milhões de anos a gente sabe que tem uma civilização maligna na galáxia entendeu matemática é muito simples exato exato então é isso os caras se esconderam e a gente vamos ver né o que vai acontecer mas o paradoxo de ferro ele cria várias outras coisas também né tem os filtros né o dos grandes filtros também é uma das minhas particularmente favoritas porque eu acho que ela é uma das mais baseadas em ciência bruta né sim que são tipo a ideia de que o surgimento da vida desde o próprio surgimento da vida a biogênese o momento em que partículas elementares viram vida até o momento em que a gente surge com uma civilização altamente tecnológica existem diversas etapas no processo que funcionam como se fossem filtros mesmo tipo algumas passam algumas não passam e dependendo da onde a gente estiver no filtro ele pode estar na nossa frente ou atrás da gente e dependendo toda descoberta que a gente fizer envolvendo vida fora da terra daqui em diante coloca o filtro em algum lugar ou na nossa frente ou atrás e nenhuma das duas é boa porque por exemplo se ele estiver atrás de nós ele responde o paradoxo de Fermi sem querer ele diz que a gente está sozinho porque ninguém passou provavelmente só a gente e se ele estiver na nossa frente bom talvez a gente não vai passar tão cedo porque imagina é uma questão verdadeira imagina que toda civilização inteligente surge desenvolve física quântica cria bombas nucleares e se aniquila mas você sabe que isso o pessoal tem colocado na equação de Drake agora que é o fator de autodestruição e tem que ter mas na original não tinha na original não tinha longevidade só não tinha autodestruição e aí o pessoal que começou a pensar no paradoxo de Fermi e criar essas coisas falou cara mas tem aí autodestruição aí os caras criam guerra e se autodestrói eu acho que o Michael Schirmer aquele filósofo ele tem uma das melhores estimativas numéricas de quanto qual que é o tempo médio de duração de uma civilização ele pegou várias civilizações da terra ao longo da história porque a gente não tem nenhum motivo para achar que a gente é particularmente diferente de uma civilização romana a gente tem tecnologia diferente tudo mais expectativa de vida pode ter mudado mas ser humano é a mesma coisa é exato e a organização de civilização continua praticamente a mesma as estruturas por trás e se eu não me engano a estimativa dele de duração era a média na terra o valor pode estar quebrado na minha cabeça até se alguém quiser verificar depois nos comentários eu mandar um superchat mas era de cerca de 324 anos era uma coisa assim provavelmente o valor não está certo na minha cabeça agora pode estar errado mas era uma coisa muito pequena se eu for parar para pensar na civilização moderna vamos botar o começo depois da revolução industrial final de 1700 começo de 1800 a gente tem mais uns 100 anos tu acha que a gente vai continuar sem explodir mais nenhuma bomba nuclear dentro de 100 anos tá aí o risco o cara está viajando com a maleta já eu ouvi uma vez o podcast Hardcore History do Dan Carlin são muito bons mas são muito longos assim também tem que ouvir com calma e no podcast especial que é uma edição Blitz que é aquele podcast de 5 horinhas só só que é a versão curta do podcast dele ele tem um comentário que eu achei muito legal que é a era nuclear ela não acabou com o fim da guerra fria ela começou com o desenvolvimento da primeira bomba atômica e ela continua até agora a ameaça de aniquilação mútua da civilização humana continua até os dias de hoje só que por exemplo eu sou de uma geração que eu não vivi isso na pele diariamente os meus pais viveram tu provavelmente viveu também a minha mãe fala que quando ela era criança ela via muito filme TV e coisa assim e o sonho dela era ter um bunker era porque os filmes pós apocalípticos eram muito famosos The Day After The Day After foi um filme quando eu via caramba se foi isso aí nós estamos ferrados exato a gente nunca vai passar por um negócio desse a gente não vai ter capacidade de vencer um negócio desse sim com certeza e tu confia o suficiente na humanidade nem um pouco eu não confio nem um pouco mesmo se eu tenho medo terrível que eu tenho é esse aí mesmo é da autodestruição por meio disso aí eu estou lendo um livro no momento chamado O Precipício ele não tem versão em português ainda então em inglês é The Precipice ele é um livro sobre crise e risco existencial crise existencial literalmente no sentido de coisas que ameaçam a nossa existência e o autor se propõe na duração do livro avaliar analiticamente cientificamente o que que pode colocar a nossa existência em risco e qual que é a probabilidade disso acontecer e isso é um campo de estudo relativamente novo porque não era levado muito a sério pelas pessoas por que que eu vou estudar motivos de a gente acabar podendo é isso que eu falei quando o Drake depois a gente fala da equação de Drake pessoal mas quando o Drake bolou a equação dele ele não colocou esse fator e aí com o avanço o pessoal falou calma aí porque tem um negocinho aqui que você não está levando em consideração e esse autor coloca chance de extinção humana nos próximos 100 anos em um sexto caramba é alto demais para mim é alto para caramba não estou confortável com esse valor é muito grande então roda aí seis civilizações uma delas não vai passar sabe então a gente talvez tenha uma resposta do filtro esse seria um grande filtro esse seria um grande filtro e pode ser na verdade que esse seja o primeiro dos grandes filtros tecnológicos porque a gente tem inteligências artificiais gerais vindo aí alguns autores tipo o Nick Bostrom por exemplo eles afirmam que isso pode ser o fim da humanidade pelo menos como a gente conhece outras pessoas que pode ser um recomeço que talvez a gente tipo como seres humanos de carne e osso fique para trás a gente gere nossos sucessores digamos aquele negócio de meio que Deus ex-máquina sabe sim sim é que é um negócio é também é um outro mas eu tenho mais medo de bombas nucleares do que de inteligência bomba nuclear é um fim trágico demais né cara tá louco tá doido mas é porque são vários filtros em cada etapa da vida vai tendo filtros só entre o espaço de a vida surgir com a biogênese até o espaço de surgir uma civilização tecnologicamente avançada são nove filtros é nove que é aquela lista que o cara fez são nove e assim cada autor bota os filtros onde ele quiser também né porque é um campo de estudo em ascensão em desenvolvimento então tem um filtro que vai da biogênese ou de moléculas essenciais para a vida para o mundo de RNA depois que vai para unicelular multicelular e assim vai continua a lista reprodução propagação da SPER e vai indo e por isso que em 2000 quando que foi o ano que lembra daquele meteorito marciano que acharam na Antártida 1996 96 que tinha supostos 84001 que era o micróbiozinho que o Fantástico mostrou também o Fantástico mostrou na televisão aliás esse meteorito ele é muito importante para a volta da exploração marciana sabia né porque a exploração marciana a gente foi projeto marino e projeto viking depois do projeto viking a gente não achou vida nem nada ficou parada a exploração de Marte aí ela foi voltar em 97 aí mandaram sonda as sondas se perderam e tudo e ela foi voltar em 97 graças a esse meteorito porque ele viu aquelas estruturas ali ficou aquela dúvida será que aquilo ali é vida ou não é bem cara tá na hora da gente voltar lá e aí voltou a exploração marciana por causa daquele meteorito e o chato é que é totalmente inconclusivo né tipo assim não tem como tomar conclusões com base nesse meteorito né tipo ele é tipo nem pra sim nem pra não ele é simplesmente não dá pra fazer tipo dados com isso aqui não tem é isso mesmo e aí por isso que resolveram voltar a explorar a Marte aí começou os rovers e tal que é essa era que a gente vive hoje então foi aquele meteorito lá e esse meteorito foi importante pra iniciar essa discussão do grande filtro de uma maneira mais desenfreada sim porque foi ali que começou a galera a perceber pera vamos supor então que tá a gente vai pra Marte acha vida microbiana fóssil cara isso não é uma boa notícia isso significa provavelmente que a gente passou pelo grande filtro a gente tá sozinho agora vamos supor que a gente encontra vida sei lá multicelular cara então talvez o filtro tá na nossa frente ainda então nós vamos passar nenhuma resposta é uma boa resposta nenhuma é uma boa eu tinha um amigo uma vez que me falou uma frase que ficou comigo presa que é não faça perguntas para as quais você não quer saber a resposta e aí eu fiquei pensando cara mas eu quero saber a resposta eu tenho essa curiosidade então qualquer mesmo positivo ou negativo eu quero saber se a vida existe ou não fora do universo em outro lugar e outras coisas que o que o que esse paradoxo criou também a gente pode dizer que é desmembramentos porque aí nesses estudos das civilizações surge o cara lá na Rússia o Kardashev que é um negócio legal pra caramba aquilo lá das civilizações a sacada dele em 1960 e alguma coisa de categorizar civilizações com base no uso de energia e dividir em três tipos ainda né são os três tipos assim olhando em retrospecto óbvios sabe mas pô foi uma sacada genial na década de 60 exato né você vê que lá o cara já estava preocupado com isso agora uma coisa que me intriga em tudo isso cara é porque que tudo aconteceu na década de 60 né foi um momento maravilhoso né porque o Drake é daquela época o Fermi foi mais ou menos nessa época o Fermi foi um pouco antes né mas o Drake é dessa época da equação o Kardashev é dessa época também e aí tudo acontece ali dali explode né eu tenho opinião de que acontece hoje em dia ainda a gente só não deu tempo suficiente pra consolidar o fato eu estava pensando nisso nesses dias inclusive porque por exemplo eu acho que Nick Bostrom ele tem vários artigos relevantes tipo da hipótese da simulação essa parte do grande filtro eu acho que ele vai ser um cara que daqui a 20 anos a gente vai olhar pra trás como esses autores da década de 60 entendi sabe ele e alguns outros ele não deu valor pro cara né é porque no momento a gente não tem como ver uma real expressão da relevância científica ou filosófica de alguma coisa demora alguns anos pra gente olhar e falar cara peraí tem alguma coisa aqui sabe acho que a gente vai estudar isso por muito tempo ainda eu acho que esse tipo de coisa acontece mas realmente a década de 60 foi foi será que tem algo a ver com o momento cultural da época assim a contracultura eu não sei porque que é tem que pesquisar isso aí porque o então um dos desmembramentos um é o Kardashev né que é com as civilizações lá que é explorar a energia do planeta depois do sol e depois da estrela depois da galáxia né você fez um vídeo disso aí também que é legal pra caramba diga-se de passagem que é sensacional e o você acha que a gente vai chegar em qual nível nós olha eu sou um otimista por natureza então eu acho que a gente chega pelo menos no dois no dois pelo menos no dois caramba eu sou muito otimista eu preciso deixar isso claro sempre que eu falo sobre essas coisas que eu sou muito otimista então a minha opinião não é a da maioria nesse caso sabe mas e a gente tá em qual tem uma 07 07 07 07 07 07 mais ou menos só que a gente pode pular assim a gente vai dar um pulo muito grotesco de 07 pra 1 se a gente conseguir fazer fusão nuclear a frio né sim porque daí instantaneamente a capacidade energética da humanidade dá um salto assim que a gente nunca antes na história viu né tá mas aí a gente não consumiu os recursos né o lance dele era consumir o recurso porque também o negócio do Kardashev é dramático né cara pra que que eu vou consumir o recurso todo o planeta né sim mas aí tu a categorização original do Kardashev é com base em potência de energia ah sim primeiro começa com 10 na 16 watts depois 10 na 26 watts depois 10 na 37 watts eu fiquei muito triste que ele botou uma potência mais no último assim podia ser tipo de 10 na 10 em 10 na 10 sabe é não mas ele foi dar um pulo maior né então pra ele tudo que importa é energia e aí tem uma coisa peculiar que eu lembro assim na época da pandemia que tava todo mundo muito tempo em casa e algumas discussões surgiam tipo tinha discussão do gasto energético com bitcoin sim e aí eu tive um pensamento interno que eu não verbalizei ele mas eu acho que por exemplo quando a gente fala em escala de Kardashev não importa o uso da energia então o que importa é usar a energia é só então a gente consegue imaginar uma civilização hipotética tipo 2 na escala de Kardashev que usa toda a energia disponível da estrela só pra minerar bitcoin sabe caramba isso é uma possibilidade porque a única coisa que importa é o gasto energético o Kardashev nunca diz como ele está sendo gasto ah sim ele só coloca as potências energéticas coloca o número né exatamente se a gente atingiu o número a gente virou virou a chave então a gente precisa como humanidade gastar energia se a gente quer avançar na escala de Kardashev porque se tu for parar pra pensar uma coisa leva a outra se a gente está gastando energia pra manter funções humanas significa que a gente está tirando e extraindo essa energia de algum outro lugar e outro ponto do grande filtro escassez de recursos sim por exemplo nossas reservas de urânio mais uns 60 70 anos com sorte assim se a gente não descobrir novas maneiras de fazer energia de uma maneira tensa mas aí eu sou o advogado do Hélio 3 cara na lua pegar o Hélio 3 lá pra fazer a fusão nuclear aqui e tu acha que ah tá isso que eu ia perguntar tu acha então que a gente ia usar o Hélio 3 pra fusão nuclear aqui lá ou só tipo assim eu acho que pode começar aqui né e depois provavelmente se tiver colonizado ir pra pros outros lugares né mas ele aqui já vai ser um uso sensacional a única coisa que eu fico muito triste com fusão nuclear é que aquela tecnologia que todo ano está 10 anos no futuro né todo ano eles renovam o prazo infelizmente é igual o supercondutor lá né que a cada dois anos aparece um novo um novo aí e não dá certo é igual até então o lançamento do James Webb né que todo ano é ano que vem agora agora felizmente ele tá no James Webb eu tenho uma das maiores vergonhas que eu já passei ao vivo ao vivo não era né era gravado mas eu fui no programa do Rony Von em 2016 e ele falou assim e aí o James Webb falei nossa nós estamos super felizes cara ele vai ser lançado em 2018 toda vez que eu vejo aquilo cara dá vontade eu sumi mas é que na época era o que falavam cara é o que falava na época mas que bom que demorou e deu tudo certo deu e agora saiu se fosse rápido e desse errado a gente ia estar muito triste claro todo dia a gente descobre algo novo graças ao James Webb obrigado James Webb é isso mesmo falando em James Webb cara temos uma surpresa pra você pra mim pra você não é não Cris avisa aí temos uma surpresa pra você porque eu sei que tem uma pessoa que trabalha pra você que é muito minha amiga também e que eu pelo que eu sei vocês nunca se encontraram nunca nos encontramos então chegou o dia chegou o dia chegou o dia a Rob está aqui tá de brincadeira não estamos não nós combinamos com ela cadê chama ela aí chama ela aí Cris ela tá subindo aí que coisa fantástica pra quem não sabe é a Roberta Duarte que vem aqui já veio aqui várias vezes especialista em buraco negro ela fala toda vez que ela vem aqui que ela trabalha com o Pedrão faz roteiros né sim ela trabalha no Censo do Dia junto comigo faz 2020 eu acho que ela começou então já faz assim três bons anos a Rob é uma das pessoas mais magníficas que eu já tive o prazer de trabalhar olha aí sabe eu tenho muito orgulho de ela estar na equipe do Censo do Dia porque ela faz uns roteiros de uns temas muito legais e de uma ótica muito diferente e realmente eu nunca tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente aí ó porque a maior parte do trabalho que a gente faz é remoto é remoto é sempre remoto é remoto e eu não moro em São Paulo e às vezes você vem e tal mas aí não bate o horário porque ela está fazendo as coisas dela também eu fiz uma festa quando atingi quatro milhões de inscritos para as pessoas do Censo do Dia e convidei todo mundo da equipe só que era lá em Santa Catarina e não deu para ela ir por exemplo ia ser a primeira oportunidade assim de a gente se ver pessoalmente só que o problema é que daí todo mundo que trabalha comigo ou é de São Paulo ou existe um núcleo muito específico em Floripa e Brusque tem dia ali da galera ali claro então pô que massa que ela está aqui está aí chamou? está subindo agora está subindo aí vai conhecer aí vocês conhecem ela? não eu já não ouço hoje é? conhece ela Greg? não? então aí vai todo mundo conhecer falando em James Webb falando em James Webb está aí a Roberta Duarte está vindo aí grande Roberta que agora ela está ela está emocionada porque falta acho que menos de um mês para ela ver a Taylor Swift cara então ela é a pessoa mais fã de Taylor Swift que eu conheço na história ela é essa é olha aí olha aí quem chegou entra aí meu Deus encontros aí no Ciência Sem Fim a gente tem que se encontrar no podcast está aí está vendo só está aí Roberta Greg já que você não conhece deixa eu apresentar caramba cara a gente se conversa todo dia trabalha juntos todos os dias e aí a gente não conseguiu pessoalmente pelo amor de Deus senta aqui ó senta aqui um pouquinho Roberta eu sei que você está aí eu sei que você está aí emocionado eu estava falando aqui com o Pedro que eu sei que você está emocionada porque falta menos de um mês para o grande momento segundo grande momento grande momento foi aqui conhecer o Pedrão né fala aí como que é o Taylor Swift é muito melhor do que isso é assim dois fãs de coisas legais ela é de Taylor Swift eu de Fórmula 1 aí às vezes nos roteiros a gente sempre tenta colocar Fórmula 1 e Taylor Swift na mesma coisa então agora eu estava vendo no Twitter o pessoal falando que você colocou de L2L eu falei eu não fiz esse roteiro do acelerado eu fiz questão de botar porque eu pensei cara primeiro que a música é muito boa segundo que a Robs vai ver esse vídeo depois ela vai falar estou ensinando menino estou ensinando mas agora ela tem que começar a colocar coisa de futebol americano porque a Taylor agora é namorada do Kelsey que é o tie-end do Kansas City Chiefs tem que colocar agora coisa de futebol americano Roberta agora tem que colocar futebol americano não vai ser tipo o terceiro show da Taylor Swift que tu vai? não eu vou em quatro mas não nunca foi não nunca foi é eu nunca fui porque é a primeira vez que ela volta desde 2012 para o Brasil eu acho que tu devia fazer uma escala de só gravar músicas em quatro momentos específicos de cada show aí tu sempre vai ter a memória visual de ter presenciado é uma ideia uma ideia uma ideia louca olha a dica legal legal mesmo como que você está Roberta? estou bem você? tudo bem quanto tempo quanto tempo teve aqui três semanas duas semanas atrás com a grande Thais foi legal o lançamento? foi foi bem legal Thaisa Bergman nossa astrofísica mãe dos astrofísicos brasileiros dos buracos negros brasileiros muito legal seu buraco negro cara e lançou aqui em São Paulo vocês estiveram juntas aqui né é elas vieram aqui aí eu li o livro da Thaisa e eu estava para ele assim no WhatsApp vamos fazer roteiro disso aqui nossa aquele livro ali é uma fonte de roteiro inesgotável meu Deus é muito bom porque o legal do livro que eu sempre ressalto é o seguinte às vezes a gente pega livro de na própria astronomia que ele não é um livro atualizado mesmo porque tem essa dinâmica toda mas ela conseguiu fazer um livro que dá os conceitos da história e tem as atualizações né isso é que é muito legal no livro dela sim fácil de ler para caramba cara muito bem escrito bem fácil de ler isso aí foi sensacional viu e em português principalmente isso em português que a gente estava falando do problema da língua aqui agora a gente tem uma referência em buracos negros em português né em português sim que é basicamente a mãe dos buracos negros brasileiros fala o nome do livro de novo chama buracos negros Taísa Bergman como que é o segundo nome Stock Bergman Stock Bergman que é daquela coleção da My News My News Explica vão ser três livros vai ser o dela que já lançou vai ser um do Salvador Nogueira sobre exoplanetas e um do Cássio do Cássio Barbosa que é um jornalista científico daqui que escreve no Estado na Folha também no G1 também se não me engano o dele eu não sei do que é sabe acho que é astronomia astronomia geral né astronomia ah porque ele é professor de astronomia né ele é professor de astronomia e aí como que é conhecer ele pessoalmente depois sim finalmente depois de três anos trabalhando junto falando todo dia tu é muito mais alta do que eu imaginava sério é que não é aí impressões como que é ela é muito mais alta muito mais alta pensou que é que ela era baixinha porque a gente só se vê sentado na verdade quando a gente faz as reuniões de roteiros ou vai se conversar sobre essas coisas por exemplo participação de podcast que tu teve shorts coisas assim tudo sentado tudo sentado eu nunca tive em pé então tu é tipo que eu imagino que a galera deve falar que a Taylor Swift é quando conhece ela 1,84 tem uma foto dela no lado do Bruno Mars que é mas agora o Travis é alto então ela tem que ficar nas pontas do pé o namorado dela agora colocou ela no devido lugar é baixinho o cara desse médio 2,10 por aí por aí cara é altão o cara não cabe num kart você também é mais alto do que eu pensava achava que você era mais baixo a galera sempre comenta isso é sempre o comentário eu chego e tipo assim tem um metro e oitenta e seis e a galera fica caramba ele parece muito mais alto pessoalmente sim é assim é porque a gente só vê sem vídeo só vê no vídeo eu falo pessoal eu sou completamente diferente não é só esse aqui então eles aqui de prova sou completamente diferente o dia que vocês me virem ao vivo sábado lá no teatro vão lá que vocês vão me ver tá convidado ali as dicas de passagem só tem mais só tem ingressos disponíveis é tem pouquinho mas que legal que você veio aí viu Roberta a gente queria proporcionar esse encontro aí poxa que massa icônico aí ao vivo eu falei pro Sacané não tem que ser ao vivo poxa cara não fazia ideia a gente não falou vocês mantiveram um muito bom segredo parabéns ainda bem que você não falou não falei vocês guardam um segredo muito melhor do que todo o projeto Manhattan junto tá ligado meus parabéns conseguimos guardar esse segredo aí legal pra caramba é muito bom viu tá e qual que é o próximo roteiro aí que você pode dar um spoiler o de amanhã já está pronto tá depois eu posso até te mostrar pela primeira vez pessoalmente ok o que que você veria na velocidade da luz ah aquele lá ah você que fez foi posso dar um spoiler de algo que a gente tá fazendo eu tenho já eu escrevi um vídeo sobre o que que aconteceria se a gente abrisse o capacete no espaço ó e a gente fez uma introdução com efeitos práticos que eu tô muito orgulhoso olha que legal o Thiago e o Vitor que são o pessoal da gravação comigo eles ajudaram a fazer isso daqui olha só aponta pra cá ó Cris deixa eu apontar pra cá aponta naquela câmera que ele dá um zoom isso daqui ó só efeito prático deixa eu botar do começo calma aí peraí esse é o começo do vídeo esse sou eu respirando no capacete isso não é efeito especial caramba que maneiro cara a gente tá melhorando nos efeitos especiais esse é o Zup esse é o capacete kart não não? melhor ah é? o Vitor e o Thiago são Harley sabe Harley Davidson sim e aí eles tem aquele capacete meio vintage que é aquele capacete abertão aqui uma bolha e aí a gente fez uma dinâmica pra fazer essa introdução que era eu botei esse capacete primeiro tudo começou com o Vitor borrifando água no meu rosto pra fazer eu ficar com aquele aspecto sabe aquele suado, ansioso assim e aí eu botei o capacete por cima daí a gente ligou minha TV botou uma imagem da terra na TV eu fiquei tipo a TV tá aqui né eu tô tipo assim na TV aí o Vitor faz cara de assustado Pedro deu começa a fazer assim e a gente pegou um cobertor preto todo preto e botou por cima pra parecer que é o fundo do espaço então isso foi gravado literalmente na frente da minha TV esse é o efeito prático eu tô muito orgulhoso disso sabe porque parece ser um efeito especial não parece? parece demais parece que o pessoal que fez realmente sabia o que tava fazendo não e a ideia né cara a ideia dos caras sensacional cara massa sensacional mesmo todo o pessoal que trabalha comigo é excepcional no que faz roteiros gravação eu tenho muito 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 orgulho sou muito grato de trabalhar com a equipe que eu tenho sabe tipo assim eu acho que o Ciência Todo Dia claramente vai muito além de mim sabe todas as pessoas dentro dele fazem ele acontecer e são especiais e o Ciência Todo Dia é especial por causa de todo mundo que tá junto atrás sabe então o Greg o Robs todos os roteiristas todo mundo e a gente vê na qualidade aí tamo lutando tamo lutando pra isso não tá legal demais então o próximo aí sai amanhã que é o que você veria se viajasse na velocidade da luz a gente fez um shorts aí o Pedro falou ah vamos fazer um roteiro longo agora aí porque agora tem dessa né às vezes a gente tem uma reunião de roteirista e aí tem que decidir pera o que vai ser shorts o que vai ser vídeo longo o que vai ser os dois e às vezes passa tipo ah a gente fez um shorts sobre um tema e simplesmente esquecemos de fazer um vídeo longo então agora teremos um vídeo longo e o que a gente veria tipo Star Wars não então bom tem aquilo que a gente nunca veria nada né a resposta curta nada mas aí tem uns efeitos que enquanto você tá acelerando em direção aí é uns efeitos muito legais ah e vocês fizeram tipo por porcentagem da velocidade da luz 20% o que você vê 30% porque eu acho que o caminho até chegar na velocidade da luz é muito interessante ele vai começando a acontecer efeito Doppler e um monte de outras coisas que a Roberta vai saber explicar muito melhor pessoalmente então assim ficou um vídeo que envolveu muita animação ele ficou muito por trás pra conseguir representar visualmente esses efeitos porque senão a resposta seria meio curta e grossa assim é tipo nada mas aí eu coloquei lá as imagens e tal pra ficar assim o que você veria aí tem que mostrar como a imagem vai diminuindo tipo vira basicamente uma o túnel né é efeito túnel né é efeito túnel que vira basicamente uma foto panorâmica eu tinha isso salvo na minha mente por causa do cosmos aquele take que o Sagan pega uma bicicleta no meio da Itália e ele simplesmente começa a andar de bicicleta e fazer esses efeitos de efeito Doppler não sei o que mais isso tava salvo na minha cabeça sabe isso aí é legal mas você acha que a gente vai viajar até que porcentagem olha acho difícil atual tá em qual se a gente fizer as contas é muito baixo né muito baixo que a gente pegar as naves não é 5% com aquela breakthrough starshot com a vela solar não chega até 5% mas aí tem que ficar pronta tem que existir né mas assim tecnologicamente que seria viável assim acho que uns 5% mas aí tinha um problema né que é frear porque o lance da breakthrough starshot era mandar ela pra próxima meiazinha sim e aí ah que legal e tal aí um cara pegou um dia escreveu um um paper no archive lá e jogou lá cara muito legal isso e frear ela aí os caras começaram a responder ah não não vai frear vai passar direto e aí é que vem a pergunta tipo 5% da velocidade da luz essa nave passando por um planeta tirando uma foto a gente ia ver o que um borrão tipo um negócio assim então mas aí que tá porque a bom tem a questão da construção espacial né porque tudo vai começar a contrair só que começa um outro efeito que é o efeito de Penrose e aí é como se as coisas estivessem girando então você veria as coisas normal porque o pótamo que tá aqui demora mais pra chegar do que o que tá aqui então ele faz meio que uma curva assim saquei aí ele tá contraído mas nós não veríamos contraído então daria pra tirar a foto do planeta lá numa boa sairia o planetinha lá sim eu nem sabia desse efeito Penrose eu fiquei tipo uau realmente você sabe que o Breakthrough Starshot quem bolou foi o Stephen Hawking né sim ele tava junto no board né ele que bolou essa ideia lá só que não vai não viveu você acha que vai vingar isso aí eu acho que velas solares assim tecnologicamente são viáveis né eu não vejo não os caras já lançaram algumas então eu acho tipo assim que elas já são tipo provadas pelo menos a parte assim prova de conceito acho que funciona agora se a questão dos freios não funcionam tipo aquele negócio né a gente vende a nave mas você quer ver o freio não tá incluso sabe talvez a gente tenha que usar laser sei lá então mas o pessoal sabia a Breakthrough ela levaria tipo um chipzinho uma coisa bem pequenininha que ia ser uma câmera um negocinho né tipo é nada basicamente ela só levando a vela basicamente né e aí a gente colocaria grandes lasers nas maiores montanhas da terra ficaria atirando nela que aí ela ia ganhando devagar e sempre né aquele efeito né ela ia ganhar aceleração até chegar nos nos 5% quantos anos seria de aceleração até 5% aí a Roberto vai responder eu não faço ideia eu aprendi com você que é um ano pra chegar na velocidade da luz caindo caindo eu aprendi com o Pedro isso eu fiquei falando caralho tipo realmente tem que fazer as contas quando a gente para pensar nos números às vezes nessas contas básicas mas a gente coloca isso em números fica tipo cara eu não sabia que era tão pouco sim mas tudo bem conseguir uma aceleração de 1g por um ano não é fácil vamos lá não é não é mesmo a terra mesmo não consegue né porque você não consegue o máximo é a velocidade de escape né então mesmo a terra mesmo se a terra fosse tipo você não ia chegar só que vamos supor que a gente usasse sei lá foguetes nucleares essa é uma ideia a DARPA está trabalhando nisso já junto com a NASA só que a ideia deles é o seguinte você porque corre o risco do foguete explodir então você lança o foguete daqui com propulsão normal e eles estão falando do seguinte quando ele tiver uma distância depois da lua mais de 400 mil quilômetros aí você vai e liga o reator não precisa ser tão longe assim pode ser um hábito abaixo da terra vai hábito abaixo acho que dá problema mas deve ser um problema aleatório entendeu basta um explodir esse é o problema mas eles estão trabalhando nessa ideia esse era o medo da mídia na época do lançamento das voyagers que elas tinham um reator de plutônio dentro a pilha a pilha nuclear ela sempre foi um problemaço porque primeiro quando você vai lançar uma nave que ela vai usar a tal da pilha que é o RTG que a gente chama que é o gerador térmico de radioisótopo que ele gera calor pelo decaimento radioativo você tem que fazer a pilha lá em Los Alamos ela é feita lá aí ela é transportada para o vamos dizer para o Space Center ela é uma pilha nuclear ela é colocada num foguete um foguete literalmente é uma bomba então na verdade o que você tem ali na plataforma durante dias é uma bomba nuclear entendeu é uma ogiva nuclear só que exposta para o mundo inteiro vir e o protocolo de segurança cara são uns calhamaços desse tamanho assim o Alan Stern que é o cara da New Horizons que é que foi para Plutão ela usou pilha nuclear e ele conta no livro dele cara o trabalho que é para fazer aquilo cara e o protocolo acho que era mil e trezentas páginas só para entender não é um trabalho tecnológico é um trabalho burocrático político burocrático político porque você põe ela num foguete o foguete ele tem chance de explodir se aquilo lá explode com uma bateria nuclear junto é uma bomba suja é uma bomba entendeu vai ali metade da Flórida para o saco entendeu num negócio desse então os rovers o Perseverance foi também foi uma baita burocracia para isso entendeu tanto que quando eles lançam uma nave isso o Alan Stern que conta quando eles lançam a nave e ela já está no ponto seguro eles fazem todo um ritual de queimar esses calhamaço de coisa de segurança eles põem tudo numa fogueira dançam em volta fazem um ritual da maluca que massa porque é um negócio que assim está tudo pronto mas ainda não saiu o protocolo de segurança porque é um negócio terrível a Cassini foi assim também e o da Cassini tem a história da bateria dela chegando no Kennedy Space Center que era tipo três pessoas só que estavam habilitadas a mexer com aquilo ninguém mais podia pôr a mão naquilo porque os caras com aquele maior cuidado que é uma bomba nuclear basicamente é uma bomba a diferença entre um foguete e uma bomba nuclear é o destino sim é um pra cima e outro pra baixo é isso mesmo muda a trajetória mas é é um negócio muito complicado tanto que eles tentam ao máximo não usar então mesmo essas que vão porque a gente tem um limite no sistema solar a gente consegue ir até Saturno até Júpiter com energia solar depois daí a radiação fica muito muito baixinha teria que ter um painel monstruoso ia ficar economicamente inviável aí você tem que meter a pilha nuclear ali o RTG nela e aí é que é o problema né é que até pra escapar é 40 km por segundo não é? alguma coisa assim pra escapar do sistema solar do sistema solar sim é mais fácil sair do sistema solar do que chega no sol é esse é outro dado que quando eu ouvi pela primeira vez eu achei que era mentira daí eu fui verificar os cálculos e vi que era verdade aí eu fiquei tipo é verdade tá certo eu aprendi isso quando a gente escreveu sobre a esfera de Dyson como construir uma esfera de Dyson ah então e falando nisso da esfera de Dyson que a gente tava falando justamente nos desmembramentos do paradoxo de Femme né? a gente até começou a pincelar a equação de Drake eu acho a gente chegou a um deles é o lance das civilizações usar a estrela sim e pra usar a estrela a esfera de Dyson né? a esfera de Dyson que é um outro cara da década de 60 também aí o Dyson não, e é muito curioso isso da esfera de Dyson porque eu não sabia que você pra conseguir fazer você tinha que minerar mercúrio por exemplo não, não a gente tá sendo muito generosa né? porque não é minerar é tipo destruir mercúrio no processo assim né? é destruir mercúrio minerar assim vai de 50% mas é é a ideia que eles têm né? que era usar mercúrio como um posto né? é primeiro vai faz um UMAS aí vai lá constrói em mercúrio aí vira lá uma base de lançamento assim recebe energia a energia é só pra construir as placas é uma estação né? eu não tenho opiniões tão fortes acerca de mercúrio que fossem me impedir de cogitar essa ideia sabe? então destruir mercúrio gente vamos ser sinceros pelo bem da humanidade então se a gente chega num ponto em que a gente tem essa capacidade tá? que a gente tem essa capacidade a gente pode construir uma mega estrutura ao redor do sol pra fazer a gente subir na escala de carda-cheve e sei lá começar a colonizar outros sistemas estelares é mercúrio que vai impedir a gente? não vai não vai é o primeiro que vai te arrasta pra cima é só o primeiro é o primeiro que vai o lua fica olhando mas o mas é porque a série de Dyson ela não precisa ser completa também né? tem um número x de painéis que você pode pôr né? é tanto que aquela ideia de uma esfera uma casca esférica nem dá certo porque qualquer coisinha ela é instável né? ela é instável é tipo qualquer coisinha um maçadinho pronto já é acabou e aí no lance da série de Dyson lá em 2015 a Tebe lembra da Tebe né? Tabata Boyajian descobriu aquela estrela lembra da estrela dela? a estrela de Tebe sim a estrela de Tebe eu lembro do número dela até hoje KIC 8462852 eu fiz tanto vídeo dela que eu lembro até hoje foi ali que a esfera de Dyson voltou à tona sabe por que né? no artigo científico ela lista todas as hipóteses pode ser cometa pode ser um planeta que foi destruído pode ser uma nuvem de gás da estrela pode ser não sei o que e ela coloca como última coisa ela colocou isso no artigo esfera de Dyson ela colocou porque aí a gente via uma grande queda para quem não sabe a estrela ela tem um comportamento que a queda de brilho dela é muito grande comparado a queda de brilho quando passa um exoplaneta e outra né não é periódico então caía depois não caía e o pessoal chegou até a desenhar como seria a esfera de Dyson ao redor da estrela para ela ter aquele comportamento dela sabe fizeram uma modelagem inversa ali e a modelagem bate assim ela é pelo menos faz sentido assim ou é fazia sentido fazia meio sentido ia ter um lado dela que ia ter muito mais desses painéis um outro muito menos e tal os caras fizeram lá eu lembro que eu li o artigo do Dyson original para fazer o roteiro tanto do sinal ou quanto na época da escala de Kardashev e eu lembro que ele falava que os problemas da esfera de Dyson completa a que envolve completamente a estrela é que na visão dele na época isso tornaria a estrela invisível para nós só que depois novos cálculos são feitos é impossível esconder calor no universo vai ter algum tipo de emissão eletromagnética mas aí a gente teria que observar ela tipo com infravermelho infravermelho exato e nessa por exemplo na estrela de Tebbe a gente não deveria ver infravermelho também por essa condição isso aí então mas eles fizeram cara eles viram ela de todos os jeitos mas é que depois no final já vou contar aqui o spoiler final para vocês meio que descobriram o que é que é uma grande nuvem de poeira e tal ela passa ali de tempos e tempos só como ela é uma nuvem então ela não tampa totalmente por isso que tem aqueles picos todo esquisito dela mas seria essa ideia aí a ideia deles é ah observa agora no infravermelho observa em outros comprimentos de onda para a gente ver o que a gente pega né até que o Beetlejuice né em 2021 quando rolou quando ela começou a diminuir mas aí o medo era para explodir né é mas tinha um pessoal que falava não acho que talvez seja uma esfera de Dyson ali também já pensou em esfera de Dyson em Beetlejuice essa é grande hein porque a Beetlejuice é uma super gigante vermelha ia ser uma baita eu ia ficar meio triste por quem gastou recursos também fazendo isso assim né tipo porque fazer ao redor de Beetlejuice e ela já vai te arrastar para baixo também né eu ia ficar com um pouco de pena de quem construiu a estrutura com certeza porque a chance dela explodir é grande né ah mas eu acho que eu preferiria a super nova do que uma esfera de Dyson assim eu acho que eu também eu vou concordar ia ser bonito aqui no céu ia ser bonito ia ficar tipo não vai ser bonito vai né não percam as esperanças só que como todo bom como toda boa previsão do tempo a astronômica é ainda melhor né porque ela pode entrar em super nova daqui a um milhão de anos então igual diz um amigo meu nunca é amanhã isso é aquela sacanagem nunca é assim vai acontecer tal coisa é amanhã se prepare não é 20 mil anos ele fala eu sei cara que isso não é nada no universo mas pô podia ser amanhã né pelo menos uma coisa uma bad vibe que eu tive foi quando eu estava escrevendo do Imortal aí uma das partes é quando a Beira Just finalmente explode e aí é tipo 70 mil anos aqui pra frente assim eu fico tipo meu Deus que triste eu queria ver isso também cara imagina tu olha pro céu e tem tipo uma coisa tão brilhante quanto a lua cheia de noite assim e é uma estrela sabe sim de dia também dá pra ver é de dia de noite daria pra ver de dia ela é ia ser um espetáculo mas tem aquele tempo né tem aquela naturação ela ia fazer sombra visível porque Vênus também faz sombra dá pra tirar a foto por exemplo e mostrar a linha de sombra de Vênus mas ela ia fazer uma sombra tão visível quanto a da lua já pararam pra pensar um bom maluco é isso uma fonte pontual no céu gerando uma sombra em seres humanos na terra de noite caramba é muita coisa ia ser assustador pra gente né imagina os caras que viram aquelas de 1054 por isso que eles desenharam em tudo que era lugar em pedra em tudo cada desenho esse negócio aí que um dia alguém vai achar esse desenho e é por isso que eu não julgo nem um pouco ou estranho culturas antigas que falavam de eclipses como fenômenos sobrenaturais e que ia acabar o mundo é uma experiência visceral cara a gente vê eu vi isso aí agora você viu o total você vê na hora que você faz o buraquinho aqui e vê a sombra é muito louco que ela reflete a fase do eclipse imagina o cara no meio de uma floresta amazônica que seja imagina com aquele monte de coisinha ali que ele tá acostumado a ver a sombra normal de repente acontece o eclipse e ele vê um monte de meia lua ali cara isso é pra ficar maluco cara acho que é o fim do mundo mesmo tipo o mundo vai acabar real assim pra ele tanto que na hora lá do eclipse eu fiquei gritando pessoal não tem mais volta pessoal um do acaso só tem outro zero porque o eclipse foi visto como fim do mundo em várias culturas em várias culturas ou maus presságios sempre tava envolvido com essa conotação meio pesada sabe o meu é maus presságios porque eu nunca consigo ver um eclipse porque é sempre nublado sempre tinha que ter ido com a gente lá pra jogar já convidei o Pedrão pra gente ir nos Estados Unidos porque ela vai fazer o céu ficar nublado entendeu não convida a Robson se onde ela vai o céu fica nublado não convida ela mas é porque é porque ela é astrônoma né o problema cara de ver fenômeno astronômico com um astrônomo é que tem uma maldição e quando você reúne muito astrônoma aí a chance de dar errado o próprio eclipse de Sobral né que tipo tava nublado tava chovendo aí do nada tipo aí deu certo mandaram os astrônomos embora cara vamos dar uma volta ali na cidade do lado pra gente fazer um experimento aqui depois vocês voltam porque lá em Príncipe não deu né lá no outro lugar não deu Sobral também tava chovendo no dia tava chovendo no dia e Sobral acabou no fim nem sendo escolhido como final né tipo assim acabou dando certo aqui só que ele não foi quando tinha os dois locais Príncipe era o preferido não era tanto que a galera toda foi lá o Edton foi pra lá e tudo mas lá eles se ferraram sim porque tinha mais astrônomo também e os astrônomos aí tem o nível do astrônomo ser famoso a Roberta a Roberta é um astrônomo famosa aí ela vai cara aí é mesmo aí você já vamos combinar assim eu sou astrônomo ano que vem a gente combina que tu vai pra costa leste e a gente vai pra costa oeste dos Estados Unidos 8 de abril 8 de abril nos Estados Unidos aí ó não mas sabia que tem uma coisa curiosa inclusive pode ser shorts isso que é essa semana entre dia 8 até dia 15 de abril ela é preferência pra fazer observações porque é a data do ano que tá mais é o clima tu tá zicando demais o eclipse agora tu falou que é a melhor data pra observar no ano pra fazer observações pelo mundo pelo mundo porque é um momento em que pelo menos em questão de temperatura o planeta tá mais estabilizado você fazer uma observação em São Paulo no Chile ou nos Estados Unidos na hora de você fazer as correções ali por temperatura você não quase não precisa fazer tipo a berração cromática de cor assim de tipo coisa assim é tanto que o EHT todas as fotos é sempre nessa semana pode ver foi fotografado dia 10 dia 11 dia 12 sempre é isso isso faz muito sentido é se você ver todos lá todas as fotos são nessa semana e aí as campanhas que eles fazem é nessa inclusive a primeira foi isso né porque dia 14 acabaram tipo a última observação foi dia 14 só que esse maio tá chegando junho tá chegando inverno aí não conseguiram sair do Polo Sul por isso atrasou tipo um ano os HD ficaram presos lá literalmente né ficaram presos HD que não conseguiam sair do Polo Sul teve que esperar dar uma amenizada pro avião decolar foi o download mais rápido da história foi a viagem de avião foi a transferência de dados mais rápido da história isso literalmente eles levando os arquivos físicos os HDs externos foi a transferência de dados mais rápida da história então 8 de abril nós estamos bem então tá tranquilo bora nos Estados Unidos meu eclipse vocês não podem pensar assim porque vai começar a dar errado entendeu não vai dar certo vai dar certo eu tô com medo quero ver vai vocês dois pra costa leste aí acaba que eu vou ver o nublado entendeu esse é físico também então só cuidado eu não sou não você tá mais perto do seu astro mais perto do seu astro é verdade eu não eu tô livre isso aí não tem a maldição não recai sobre minha pessoa vamos fazer uma viagem todo mundo junto então bora já abriu já contei comigo já é perto do meu aniversário eu sempre comemorar o aniversário nossa perfeito vai que tem um show da Taylor isso que eu ia falar do jeito que ela é sortuda é capaz de ainda ter um show da Taylor já pega aí a agenda da Taylor 2024 sim e vamos ver onde que ela vai estar nessa época aí vai que né aí ó comemora o aniversário já faz tudo olha aí e aí pra a gente ia falar então do porque o Dyson cara se eu não me engano ele ele bolou esse negócio foi numa num negócio de ficção científica também não foi foi aí outro ponto que nasce da cultura pop né da cultura é muitas coisas que depois são incorporadas e viram conceitos científicos sérios e estabelecidos nascem de cultura popular até porque assim a gente tem um caráter meio eu vou usar a palavra retrógrado também não seja o melhor uso da palavra mas meio retrógrado na ciência do tipo a gente espera as coisas pelo menos aparecerem no mundo das ideias ou pelo menos fora da ciência pra depois pensar seriamente naquela coisa sabe isso é meio ruim né isso é meio tipo a um lado meio negativo de como a ciência é feita como existe um estigma em torno de alguns assuntos de alguns tópicos nas pessoas de ciência sabe é muito louco você ler Guerra dos Mundos né que é final de 1800 e aí essa ideia né de tipo marcianos estão invadidos da terra e aí você vê a ótica que eles tinham em 1800 e eu fico perplexo que quando foi o Percival Lowell não foi que olhou pra Marte viu os canais os canais e ele não teve outra ideia ele falou é água é uma civilização extraterrestre é mas na verdade a história do canal ela começa lá na Europa com o Schiaparelli sabe como que é a história é a seguinte há um ano mais ou menos ele é um pouco antes é no final dos anos 1800 ah tá é próximo assim é bem próximo ele observou lá e ele escreveu a palavra canale em italiano o negócio é o seguinte o canale em italiano quer dizer canal natural tipo um rio cava um canal na rocha isso é a palavra só que quando a palavra viajou da Europa para os Estados Unidos chegou lá como channel de channel é como que eu vou dizer assim não natural né sim channel construído por alguém tipo córrego isso e aí quando o Lowell ele olha lá e vê os risquinhos ele fala caramba porque o telescópio do Schiaparelli era muito ruim o do Lowell era muito melhor e aí ele vê ele fala caramba tá aí os canais que o cara via lá e aí ele via as manchinhas andando de um dia para o outro o que que era aquilo os oásis cara então a civilização ela puxava água daqui e depois puxava água dali e depois de cá e tal e aí a ideia do Lowell era essa cara e ele passou meses e meses desenhando Marte todo dia todo dia eu tenho um livro dele é legal pra caramba cara é um negócio sensacional que o cara fazia e ele não era astrônomo não era ele era empresário ele era só um entusiasta assim né ele era empresário construiu lá pra observar Marte e depois pra achar o Tombow achava Plutão porque a outra fissura dele era com o planeta X pra ele existia um outro planeta a gente tem que observar até achar porque quando ele contrata o Clyde Tombow pra ir lá observar mas ele era o cara da grana entendeu eu lembro a gente tava fazendo um roteiro sobre descoberta de planetas gravitacionalmente e tudo mais eu lembro do nome do Clyde Tombow só que eu não lembro exatamente qual planeta que era que ele tava em busca ele tem uma chapa fotográfica é Plutão é Plutão é Plutão ele conseguiu fotografar Plutão só que ele não se deu conta é na verdade ele fotografou num determinado período mas eles só foram descobrir meses depois então em retrospecto analisaram a chapa fotográfica e viram tipo Plutão está na foto ele só não soube no momento ele demorou alguns anos pra perceber que aquilo tava ali o tempo todo é isso aí que história maluca já pensou a sensação disso e você sabe por que Plutão tem esse nome? você sabe que Plutão foi o primeiro que era agora não é mais planeta né pra mim é pra mim é meu coração ele é pra mim é sempre vai ser é só eu que não gosto dele como planeta porque Plutão foi o único planeta descoberto nos Estados Unidos já começa por aí nenhum outro Urano e Netuno foram descobertos na Europa não foi nos Estados Unidos e aí eles fizeram um concurso o americano adora isso né pra ver quem dava o nome só que era obrigatório ter P e L por causa do Perceval Lowell legal porque era uma homenagem que eles iam fazer qualquer nome você podia mandar qualquer nome mas tinha que ter P e L porque era uma homenagem pro cara que bancou o telescópio que descobriu o Plutão e aí ganha lá o da menininha né a menininha inglesa lá 13 aninho que mandou o nome e tal é legal pra cara fica aí uma dica de um vídeo cara eu já fiz só que meu vídeo é bem ruim mas façam conta a história do nome de Plutão cara é uma das histórias mais legais que tem cara tem um livro famoso do Neil deGrasse Tyson o Plutophiles não é que ele faz uma investigação totalmente aprofundada sobre Plutão o nome do planeta e tudo mais então cara da hora é é legal pra caramba a história do nome de Plutão porque tem tudo isso aí tem a lista dos nomes porque aí começou a chegar milhares e milhares de cartas lá no observatório e os caras começaram a ler e pegar tal nome e tal e tem uma lista dos nomes que agora não vou lembrar mas dos nomes que foram mais citados e tal então se não fosse Plutão já tinha lá e no final das contas tem a ver também com a mitologia tinha que ter a ver de algum jeito tinha algumas regras tinha que ter PL tinha que ter a ver com mitologia então tinha lá e a menininha novinha lá da Inglaterra que ganhou o prêmio lá que eu nem lembro o que era também mas ficou tem que ter um prêmio além de nomear um planeta ganha ganha com uma carta alguma coisa acho que ganhou colocar um troféuzinho dei um nome pra um planeta esse é meu prêmio e aí depois vem o Mike Brown anos depois e mata aí ele escreveu um livro How I Kill Pluton como eu matei Plutão mas é curioso esse negócio de Planeta X porque antes era Plutão agora é o Planeta X é o real oficial que inclusive tem um pessoal que acha que é buraco negro tem até um artigo que é muito curioso e ele até desenha o buraco negro na folha o tamanho que ia ser vai ser desse tamanho aqui esse é o tamanho do buraco negro acho muito curioso aquele artigo mas você viu até falando nisso já que você tocou no assunto que saiu acho que hoje ou ontem que na verdade o Planeta 9 não deve existir tem um pessoal aí da física mostrando que na verdade aquele alinhamento todo que acontece seria uma das provas de uma monde de uma teoria modificada da gravidade isso voltou agora? isso aí nunca morre morre e volta morre e volta sempre eu uso falar de monde mas tem a galera que continua estudando os monde né é inclusive os artigos de buracos negros uma das sessões é eles analisando se serve pra ser monde é tipo aí eles chegam à conclusão que não que não é mas eles analisam vão a fundo nisso depois eu te mando aí saiu acho que ontem ou hoje que o Planeta 9 aí o monde pode matar o Planeta 9 então é um negócio assim que os caras escrevem eu não consigo dormir muito tranquilo com a ideia de um buraco negro no sistema solar sabe tipo ia ser bem pintitiquinho pior ainda pior ainda são os piores são os piores mas será que tem não né não vai ser um buraco negro acho que não acho que não é porque aquele negócio do Mike Brown também eu acho muita forçação de barba pra ser bem sincero quem sou eu né quem sou eu pra falar com o Mike Brown mas ele escolhe muito bem aqueles objetos que ficam alinhados né teve um cara que escreveu depois um artigo e falou assim cara por que você não escolheu esses outros desse outro lado aqui aí é meio também é o viés né que o pessoal fala que ele tem um viés de observação muito grande que se ele olhasse dos outros lados não teria nada daquilo e tá tudo bem mas aí ele olhou só pra um lado né então sei lá acho meio forçado quem sou eu né pra isso e o e pra terminar do paradoxo de Fermi tem a equação do Drake né que também é nessa época aí né 1960 e poucos né é tudo na mesma né a gente fixou na década de 60 hoje sabe a gente tá na todos os desenvolvimentos antigos porque que é tudo na década de 60 essas coisas né o Dyson é da década de 60 o Drake é da década de 60 o Kardashev é da década de 60 o Wheeler é da década de 60 o Wheeler também né que é o cara do buraco negro né que nomeou buracos negros nomeou buracos de minhoca a descoberta de buracos negros também tipo a primeira evidência também né será que foi isso que os caras descobriram o buraco negro e falaram agora pode ser que as civilizações possam viajar por aí acho que o Kerr também foi na década de 60 não foi o Kerr acho que é também né é isso o único que não é o Fermi que é um pouquinho antes mas é tudo ali naquela meiuca ali cara o que vocês acham da equação de Drake eu gosto do jeito como ela porque ela não é uma equação que se propõe a tipo ter um sentido ela não é uma equação no sentido físico no sentido matemático né no sentido tipo assim de representar alguma grandeza que ocorre naturalmente mas ela serve muito bem pra tipo exemplificar numa linha só abreviadamente tudo que a gente precisa mais ou menos pra estimar a chance de vida em algum lugar porque no fundo assim tipo ela se propõe a responder quantas civilizações inteligentes pelo menos não responder mas pelo menos dar uma ideia uma base uma probabilidade eu acho né que seria é que o número final é um número mesmo seria um número mesmo só que ela se propõe a isso de uma maneira assim tanto quanto lúdica e eu gosto particularmente da história dela de ela ter sido desenvolvida pelo Frank Drake porque eles iam fazer acho que era a primeira reunião do Série isso e eles precisavam de uma eles usam a palavra agenda em inglês que fica eles precisam de um por onde a gente começa vamos criar essa organização que busca a vida extraterrestre por onde que a gente começa eu queria o cara falar e fazer a equação começa por aqui vamos procurar esses termos isso é demais né eu sei se é muito fazer correria né tipo da reunião é amanhã precisa de alguma coisa e o resultado agora é então é porque ele fala que ele começou a pensar em tudo que precisava de vida né e aí ele monta e aí ele chama um cara de cada área inclusive na época ele falou a gente precisa de tecnologia você não lembra qual empresa agora que ele chamou um representante de uma empresa nos Estados Unidos muito grande não era a IBM não era uma outra de computação porque falou cara se a gente vai fazer tudo isso aqui a gente vai precisar de um computador bom pra processagem não tem então o Carl Sagan foi chamado foram vários caras ali importantes e um cara de uma empresa que eu esqueci também que depois cedeu até o equipamento do primeiro que ele usou no projeto 7 pra poder ver se ouvia alguma coisa por aí mas é um negócio legal pra caramba agora o mais interessante é os caras resolver porque boa parte daqueles números ali é chute metade pelo menos é chute chute educado assim tipo aquele educated guess é um chute mas pelo menos é um chute tentando se aproximar de uma vou chutar mas não vou chutar feio vou chutar bonito vou chutar tentar acertar tipo a estimativa de planetas em que a vida surge por exemplo não mas o legal da equação é que ela é numa época que faltava pelo menos uns 30 anos pra gente descobrir o primeiro exoplaneta os caras fizeram tudo sem nem ter ideia que cara isso a gente não descobre porque podia nunca descobrir ou sei lá descobrir daqui 300 anos mas assim será que na época alguém duvidava da existência de exoplanetas não já não duvidava mais então porque eu acho que tipo assim depois que a gente descobriu que sei lá as outras estrelas são tipo estrelas que nem o sol só que estão longe eu acho que dali pra frente foi só a ladeira abaixo assim né foi só tipo o pessoal porque na história eles conseguem observar pela primeira vez é um disco protoplanetário é no caso o sistema visto tipo assim tipo de cima digamos ou de baixo que é vega que é uma estrela brilhante próxima eles apontam um radiotelescópio pra lá e eles veem aquele disco que eles falam ah então deve ter aí meio eles devem ter pensado na hora né deve ser só uma questão tecnológica né tipo um dia nós vamos ter a tecnologia pra poder detectar isso mas o interessante é isso é o cara bolar uma equação onde no começo é tudo chute mesmo né mas eu acho até curioso né que na astronomia tem muito disso né tudo chute igual agora eu tava vendo o tweet da Thaisa falando assim do chute de quantos buracos tem na Via Láctea é porque saiu um artigo saiu um artigo saiu um artigo sempre sai isso né os caras vão lá é tudo chute é tudo mas é esse chute que o Pedrão falou eu tô curioso agora pra quantos que tem eu acho que é um bilhão um milhão de estelares buracos negros é bem mais do que eu pensava isso pra caramba mas eu acho que esse chute aí que o Pedrão falou esse chute aí embasado né vamos dizer é um chute que tenta se propor ser correto mas qual que é o termo favorito da equação pra vocês é não sei pra mim é esse novo aí da autodestruição favorito em termos dele tá lá né hoje pra mim é o L da duração média de uma civilização comunicável a janela de tempo em que ela permanece comunicável porque eu acho que esse é a incógnita verdadeira os restos a gente pode sempre descobrir com base em ciência e dados agora o outro a gente descobre quando a gente acabar sabe a gente descobre no fim da humanidade vai ter que sobrar alguém pra contar exatamente então nossa é sim ou vão ter que deixar escrito em algum lugar né durou tanto e tem uma coisa curiosa né tipo isso de ser detectável que pode ser tanto na questão de biologia quanto na questão de tecnologia e aí tipo na terra é estimado que em 2100 seja quando a terra vai começar a ter o sinal de tecnologia vai superar o de biologia hum tipo tecnossinatura superando biossinaturas 2100 é tipo a estimativa atual assim tipo que atualmente a informação da biosfera é muito maior do que da tecnosfera quando a gente fala da informação da biosfera por exemplo a gente está falando tipo assim sei lá de bioassinaturas na atmosfera por exemplo sei lá gás carbônico coisa do tipo ou a gente está falando não eles usam como que é o nome tipo biomassa do é daquias bactérias que só tem uma célula oceanobactéria né oceanos é dos oceanos é que só tem uma célula sabe que é que lá domina segundo o artigo é isso que domina a terra então se você consegue estimar daquilo é só tipo unicelulares é unicelulares e aí então eles fizeram a estimativa de quanta informação tem nelas assim que é o que domina a biosfera é segundo o artigo né e aí eles calcularam e compararam com o que a gente tem na internet e assim tipo trilhões de vezes assim muito mais na biosfera do que na internet só que se continuar crescendo da forma como está crescendo atualmente tipo que está duplicando o número de tipo considerando a exponencialidade é em 2100 tipo ultrapassa aí quando olharem para a terra vai ver primeiro uma tecnoassinatura do que uma biosinatura isso aí olha aqui o Mauro mandou uma legal aqui ó se tem bilhões e bilhões de estrelas porque não é comum esse é um grande problema da astronomia vermos supernovas a olho nu é aquele problema que a gente tem né que não tem a quantidade supernova para explicar muita coisa né sim sim e tem também a questão de que a gente está num buraco né na Via Láctea né que a gente só olha tipo uma janela basicamente assim e supernova para ele entender é um fenômeno que a gente chama transiente cara ela acontece e apaga então ou você está olhando para uma hora certa que vai acontecer ou você não vai conseguir ver por isso que hoje tem aqueles grandes projetos né o Zwick lá do Monte Palomar é um deles que ele fica rastreando o céu sem parar não sei quantas vezes para ver se ele acha e o Vera Rubin aqui vai ser isso para isso também é porque o difícil cara é isso é você estar olhando para o lugar certo na hora certa né e tem outro problema também porque assim o sol né tudo que a gente está vendo ao redor aqui são estrelas que nasceram muito próximas do sol né elas nasceram praticamente juntas e as estrelas que entram em supernova elas só vivem em milhões de anos então assim a maioria já morreu assim quando o sol era muito novo é isso mesmo a gente nem estava aqui tem isso mesmo ó o Egon Schulte aqui falou assim ó eu fiquei abismado com o vídeo sobre o sinal OU e é legal pra caramba sinal OU é legal demais ele está perguntando se tem novos estudos para explicar o sinal lá na sua pesquisa o que você achou de explicação para a galera eu lembro que tu postou um vídeo uma vez sobre os cometas sobre o cometa isso e eu lembro que depois surgiu outra discussão falando que não era depois do vídeo inclusive porque o vídeo se não me engano o teu é de 2018 2017 é uma coisinha ali por 2020 2019 saiu outro artigo mostrando que os cometas tipo assim eles provavelmente não estavam nas regiões do céu de detecção do Big Ear então eles tentaram eles tiraram quase todas as explicações humanas terrestres ou aqui da vizinhança e assim sobrou não ter uma explicação plausível terrestre sabe então provavelmente não é nenhum efeito de interferência humano ou tecnológico humano agora se é um como é um sinal sintético ou não deitar pra discussão aberta e vai morrer na discussão por isso que você acha que é a melhor evidência né e sempre que eu falo isso eu só preciso deixar claro que eu acho que é a melhor evidência eu não acho que é a melhor prova é que o pessoal confunde é mas provavelmente se quiserem botar nesse corte do short escrito a melhor prova não a prova de pronto vai dar clica coloco o Pedro assim ó mas aí pelo menos as pessoas vão entender a diferença entendeu pronto é pra uma justa causa e só pra explicar uma coisa que tem muita gente acha que nós recebemos um sinal escrito UOL não foi isso galera não de jeito nenhum é um código que o astrônomo resolveu circular e escrever o UOL do lado né assustado mas que sinal UOL o pessoal fala ué nós recebemos um sinal escrito UOL mandaram um UOL pra cá não não é isso é um código porque tem gente que pensa que é isso tem pergunta aí na plataforma Cris tem bastante põe aí Mário Serjão falando do carro elétrico estou fazendo graduação de engenharia elétrica na FEC traz o professor Hudson Zanin da Unicamp entende muito de manufatura de super capacitores e bateria boa vou ver tem que trazer a galera de carro elétrico é uma boa o que vocês acham de carro elétrico vai ajudar muito eu acho que eles são claramente o futuro claramente pra onde a humanidade vai progredir mas a infra no Brasil ainda não é aquela esse é o grande problema a infraestrutura tem que acompanhar bastante o processo tipo a jódio elétrico daqui pra sua terra não dá não dá fica no caminho hoje em dia eu acho que a gente está bastante limitado pela estrutura do nosso país mas eu acho que as coisas vão melhorar em 5 anos por exemplo porque pelo menos onde eu moro na região lá litorânea cada vez mais a gente tem pontos de recarga em quase todos os lugares então pra quem mora naquela região específica naquele digamos raio de 75 quilômetros ou 100 quilômetros não vai ficar na mão de carregador tá tranquilo bom vai a próxima aí Cris Julio César vocês poderiam combinar de jogar o jogo de tabuleiro Terraform eu já joguei eu tenho ele eu também tenho mas eu nunca aprendi a jogar tem boa base científica é legal pra caramba o Terraform me ensina a jogar porque eu tenho ele eu ainda não aprendi a jogar tem ele agora ele tem ele digital já sim isso eu vi na Steam tem ele digital e você vai comprando os adendos dele porque ele tem o básico e depois ele tem os pedaços lá mas o objetivo do jogo é você Terraformar um dia Marte o que você acha que um dia nós vamos Terraformar? acho que não acho que a gente parte pra algum outro grande projeto e você? eu não sei quando eu escrevi o roteiro do Imortal tem lá pra Terraformar os planetas pelo menos as luas de Júpiter começando com Marte não sei lá acho que é? acho que talvez não Terraformar mas acho que talvez tornar um pouquinho habitável ah sim beleza vai a próxima aí Cris construí túneis sim o Mar Mar, de novo adoro seu conteúdo estou inspirado com seu projeto 120 dias boa garoto isso aí bora lá todo mundo inspirado aí Gupon é isso? vocês não sabem a felicidade de ver esse crossover eu também estou muito feliz acompanho o Pedro Sacandi faz 3 anos ver juntos é muito satisfatório gratificante para toda a comunidade continuem apenas isso um beijo para o Greg aí ó façam mais episódios do Sinapse boa aliás eu estou olha como que eu sou legal eu estou aqui com o Pedrão que é meu adversário no Ibeste que é eu você e o Iberê na final cara eu Pedrão e o Iberê na final e ele é meu adversário nos podcasts também o Sinapse hoje está na frente do Ciência Sem Fim espero que você eu fui lá no Wesley eu fui lá no podcast do Wesley lá em Floripa e eu falei para ele pô cara estou vindo aqui você vai passar na minha frente passou aí ele passou agora você está vindo aqui tomara que o Ciência Sem Fim passe o Sinapse aí no Spotify e eu não vou ficar triste o Greg eu já não sei entendeu porque ele vai ser diretamente mas é legal tipo ser adversário mas ser é que é isso é muito positivo porque isso é uma coisa que eu acho que o pessoal que está de fora do ramo não entende talvez mas competição no nosso ramo faz todo mundo melhorar o conteúdo claro então a gente quer melhorar sabe a gente vê por exemplo o nosso vamos por você como meu adversário entre aspas se eu te vejo fazendo um negócio legal bem feito um trabalho positivo eu vou querer eu vou querer também melhorar meu trabalho eu vou querer fazer uma coisa melhor sabe então todo mundo ganha sabe é uma coisa fantástica ah mas o pessoal acho que é todo mundo tretado não é não Roberto diz aí a Roberta que sabe do desbabado a gente que fica lá ela sabe de cada coisa do arco da velha toda treta que eu vejo eu vou perguntar pra ela ela sabe ela está infiltrada aí ela está infiltrada em vários grupos todas da manhã eu mandando mensagem pra Rob de vez em quando ô amiga o que é essa treta aí me fala aí sabe eu abro o twitter aí eu vejo a treta só acontecendo aí eu abro aí tem uma mensagem dele falando assim o que está acontecendo e da Stephanie e da Stephanie tipo o que está acontecendo é que ela está loja está desinformada Stephanie então vocês tem essa coisa de ser adversário e tem eu e Stephanie também porque a gente fica ela passa e eu passo ela passa e eu passo mas ela é minha melhor amiga praticamente então assim é uma coisa muito curiosa assim né porque ela é minha adversária mas ela é minha melhor amiga então assim o pessoal acha que é todo mundo tretado todo mundo que é isso cara para com isso AG Cortes ao longo da evolução do universo através das explosões de estrelas foram sendo formados elementos químicos naturais isso significa que no futuro possa ser que sejam formados outros tipos de elementos desconhecidos essa aliás é uma grande pergunta que todo mundo faz será que tem elemento que não tem na tabela periódica inclusive eu estou fazendo ele para a gente escrever roteiro sobre isso ah é então fica aí a dica faça cara porque eu vou te falar todo dia que perguntam isso entendeu tem um outro elemento que não tem na tabela diz aí pessoal então não porque encontrar aquele asteroide que ele é muito mais denso do que qualquer coisa qualquer elemento e aí existe esse vale da estabilidade que foi o que eu te falei que é um vale da estabilidade que talvez tenha elementos que é com número atômico 146 tipo assim tem um grande nada e daí do nada 140 e poucos estável lá talvez tenha nesses que sejam muito instáveis que a gente não consiga nem detectar mas 146 começa a ser estável tipo assim a tabela periódica já é tão feia que tiveram que tirar os dois grupos e botar embaixo para ela ficar assim então agora ela vai ter que ser ainda mais espichada para botar o vale da estabilidade lá no 140 e poucos caramba eu gosto desse mundo então eu estou enchendo o saco dele para escrever o roteiro do vale da estabilidade já aprova aí tema aprovado tema aprovado porque cara tema aprovado tema aprovado porque é todo dia pergunto isso aí me convencesse me convencesse ainda mais agora com a descoberta desse meteorito aí isso aí abriu aí todo mundo já vem perguntar aí ó tem elemento diferente calma não é assim também tem que ver lá direito os caras tem é aquele negócio a ciência tem que estudar tem que ver o que é direitinho aí agora a ideia é que eles querem mandar uma sonda lá para estudar esse asteroide para ver se realmente é elementos que a gente não conhece já pensou se for cara porque naturalmente acontecer assim é da hora tipo é diferente inusitado não mas a ideia é que seria tipo por eles serem estáveis eles devem acontecer eles ocorrem naturalmente é talvez em menor proporção isso é vão ser traço mas vai existir falando nisso o James Webb hoje observou uma quilonova é nossa quilonovas é assim legal demais o pessoal lá do Rio que eu falei no CBPF eles são apaixonados por quilonovas quilonovas é o que gera o ouro platina todos os elementos mais pesados que o ferro na quilonova galera boa G Cortes deu aí o roteiro para eles o próximo vídeo deles Wesley cheguei 20 minutos atrasado e coloquei no 2x para chegar ao vivo mas percebi que mesmo passando os 10 minutos que eu vou demorar para assistir nossa senhora aí é só para eles que entendem esse negócio de viagem do tempo esse é o paradoxo de Zenão não é não é aquele tipo assim de por exemplo se eu percorrer vamos supor originalmente era com um arco e flecha se não me engano porque tem uma distância até o alvo aí eu divido a distância ao meio aí eu divido essa distância ao meio e assim vou sucessivamente como é que a flecha quando eu atiro ela do arco percorre um espaço finito se ele é divisível infinitamente sabe entendi é aquela história da tartaruga que vai sempre metade do caminho então ela um dia alcança ele ou tipo essa eu acho que é isso é isso aí que ele quis dizer mesmo tá certinho aí bom Wesley mandou uma mensagem criptografada o Mário aí Sérgio pergunta para o Pedro você que vai perguntar se ele conhece a empresa Dobbslit eles importaram o primeiro computador quântico para o Brasil porém com objetivo educacional não conhecia não conhecia eu também não conhecia não conhecia Roberto não como que está esse lance aí de computação quântica o que vocês acham você escreveu o roteiro eu acompanho agora todas as novidades pelo perfil da o handle dela eu não sei o nome dela na vida real é computer é Laura Laura eu acho que é Laura eu chamo ela de dinossauro então eu conheço por causa do handle do twitter dela eu não sei o nome dela na vida real ainda eu fico sabendo das novidades pelo perfil dela incrível recomendo para quem quiser saber sobre computação quântica é que ela trabalha isso no Canadá tão perto já está funcionando como que está assim direto eu vejo ela fazendo comentários que me soam como não está tão perto assim num nível tipo a galera não vai jogar minecraft num computador quântico em casa logo sabe tipo assim talvez eles nunca deixem de ter uso institucional ah tá tipo assim eu acho que quando a galera pergunta de computadores quânticos eu acho que eles queiram saber mais sobre tipo em casa esse computador aqui vai ser quântico eu acho que assim sendo bem impedante mesmo ele já é quântico né é mas é é assim é para o nível de não é para o nível de cálculo que a gente faz está tudo bem né porque o grande o grande coisa do computador quântico é a velocidade né sim velocidade de processamento né aí tem essa coisa de AI quântica também né nossa já pensou e aí os treinamentos tudo da AI é nossa cara é tipo a múmia 3 o inimigo agora é outro sei lá a gente já está com problema com o IA o que vai ser o que vai vir primeiro o pessoal agora pergunta né o computador quântico a IA que vai dominar o mundo consciente é consciente não pisar na lua é sempre assim sempre as perguntas renovam aí eu lembro que eu fazia live o pessoal sempre perguntava assim e a foto do buraco negro cadê a foto do buraco como se eu trabalhasse no negócio entendeu e a foto do buraco negro falei cara um dia vai sair e a foto do buraco todo dia aí vai mudando na época ninguém perguntava de computador quântico aí a foto saiu agora tem que ter as outras agora é IA consciente também IA consciente põe a próxima aí Cris que mal espero pra acontecer ó 312 fala Serjão fala Pedrão manda aí pra gente duas dicas de dois livros e dois filmes que cada um de vocês indicam valeu salve pra Cuiabá calor aqui tá 40 caramba Cuiabá tá quente dois livros eu vou fala aí Pedrão dois livros The Precipes é o livro que eu tô lendo agora infelizmente não tem tradução pra português ainda eu acho então não vai ter como ler e é um livro que não é de ciência mas é ficção científica muito bom Oscilo virou série na Apple TV mas não assiste a série é muito boa pode assistir mas lê o livro sabe o livro é excelente e é um escritor que ele não é tão conhecido assim eu li os três livros da trilogia em uma semana e meia eu fiquei obcecado pela história legal você Roberta eu acho que o Buraco Negro da Thaisa claro sempre e bom tem um que também não tem em português mas vai ter que é a Ciência Interestelar do Kip Thorne vai sair a versão português desse livro vai inclusive eu vou estar de revisora técnica e colocar lá curiosidades parabéns então assim esses dois livros legal fica aí a dica pra quem não sabe o Kip Thorne que é o cara que foi o consultor ali né ele escreveu um livro depois eu tenho o livro dele é bom pra caramba a Ciência do Interestelar ele conta e quando sair português tem que vir aqui também vem aqui lógico eu acho muito legal que ele é uma pessoa laureada com um Nobel e a gente vai continuar sempre se referindo a ele como o cara que ajudou no Interestelar no filme que Nobel o que Nobel Nobel tem todo ano Interestelar não os meus os meus cara que eu sempre indico é o Mundo Assombrado pelos Demônios pra mim tinha que ser um livro obrigatório até pra criança ler entendeu desde sempre e eu vou colocar aí a biografia nova do do Elon Musk que é o Walter o Isaacson que escreveu que é aquele cara tem uma já tinha pelo menos tinha uma né e agora aquele Walter Isaacson que escreveu a do Einstein e a do Jobs ele escreveu a do Elon Musk um livrão assim ó legal pra caramba da editora intrínseca e é muito legal conta as histórias dele lá que você sabe que ele foi casado com a Grimes né sim que é famosíssima então e conta lá que o filho aquele filho que não dá pra falar o nome né acho que nem ele consegue falar né inclusive foi acho que foi a cantada mais aleatória da história assim porque eles começaram a tipo se conhecer porque ela fez uma piada sobre o basilisco de rua e aí ele foi lá viu e comentou aí eles começaram a conversar e aí eles casaram nerdola né tipo mano eu não sei se eu confiaria num relacionamento eu botaria minhas fichas no relacionamento e começou por causa do basilisco de rouco assim porque começa com tipo cara então fica aí a dica cara dos livros aí filme não falou filme fala aí é pode ser filme barra série vai vai filme eu vou falar um sonho de liberdade que eu assisti pela primeira vez esse fim de semana e é antigo antigo mas é muito bom sonho de liberdade é de Alcatraz ou não não é de Shawshank que em inglês é Shawshank Redemption o nome do filme é o sonho muito bom recomendo assistir e aí vou ter que recomendar algum de ciência não vou poder deixar sem não pode ser qualquer um que você gosta de filme aí diz de bom de storytelling aí pra galera Ilha do Medo Ilha do Medo eu acho que é excelente legal já assistiram? já eu não assiste é bom? eu não vou falar mais nada apenas assiste você Roberto bom tem que falar Interestelar não tem como não falar Interestelar eu tava deixando pra ti tá Interestelar e bom Black Mirror porque eu amo assim a parte de IA né a última eu só não assisti eu não assisti a última temporada não assista eu comecei não não assisti eles foram pra um lado mais de terror sac e tipo perdeu um pouco a coisa Black Mirror como se a série não fosse já terror o suficiente é mas é só que era um terror tipo Black Mirror né tipo você sempre fala isso é tão Black Mirror tipo agora era um terror meio psicológico né nas primeiras temporadas legal e com essa ideia da tecnologia né e aí agora não agora é um terror terror sabe qualquer série de terror que você pega tipo não é ruim mas perdeu a essência eu acho perdeu o suco Black Mirror é suco Black Mirror é legal eu sempre indico For All Mankind da Apple TV vai lançar nova temporada mês que vem vai lançar agora a quarta temporada vi a propaganda eu fiquei o trailer é espetacular meu da nova temporada eu só não faço vídeo porque você colocar aquilo ali seu vídeo é derrubado instantaneamente mas vejam por aí você vai achar o trailer da nova temporada que vai para um asteroide agora é não é aquele o Psyche não é aquele é eu acho que eu acho que é eu acho que eles vão pegar isso aí é o asteroide mais caro conhecido mas não é mais eu sabia né por isso que esse lance de asteroide eu sempre tenho um pé atrás né porque o Psyche ele era considerado um asteroide que valia 4 trilhões de dólares a galera só esqueceu de considerar que no momento que isso entrasse no mercado pela oferta e procuria só tancar os preços do negócio aqui tanto disponível mas aí descobriram porque astrônomo astrônomo cara é um bicho complicado né tipo o que é metal para o astrônomo qualquer coisa acima do hélio sim qualquer coisa acima do hélio é metal oxigênio é metal é oxigênio é metal para o astrônomo é e aí quando o astrônomo fala que o asteroide é metálico cara você pensa o que na sua cabeça que ele é inteiro de metal não cara ele pode ter tipo 51% de metal isso aí já se torna um asteroide metálico porque ele é mais metálico do que rochoso entendeu e aí depois descobriram que ele não é tão metálico assim quando fizeram lá olharam com alma para ele saiu a sonda semana passada não foi? semana retratada no dia um dia antes do eclipse é eu transmiti lá o lançamento dela só que ela chega lá em 2029 só porque ela atrasou um ano só que esse um ano de atraso vai custar anos aí viajando né e aí vamos ver porque ele pode ser um núcleo de algo de um planeta que não se formou ou se ele tiver mais rocha ele pode ser um núcleo misturado com manto que eu acho mais legal ainda do que ser só um núcleo mas o o foral mancário os caras vão atrás do asteroide que eu acho que eles vão usar isso aí eu acho que é esse porque eles vão atrás daquela empresa privada não é que ele vai talvez fazer exploração econômica eu acho muito legal essa série é muito inteligente é sério demais cara sério foral mancário ela me ganhou na primeira temporada já é os primeiros episódios né e o conflito do cara né cara aquilo lá é sensacional pra mim cara aquela temporada que eu podia era só ele fazer assim ó pum e aí ele não faz e o o Leonov pisa primeiro na lua atormenta a vida atormenta a vida toda do cara ele fica atormentado atormentado cara que era o Ed White o legal é que os nomes são todos nomes verídicos sim isso que é interessante boa põe a próxima aí Cris ah senhor é importante falar aqui ó o Gabi mandou faltam 20 ingressos pra acabar o teatro 20 ingressos galera então corra lá agora 20 ingressinhos deixa o link aí na descrição pra galera e no chat aí ó 20 ingressos pra eu vou fazer mais ou menos o que a gente conversou aqui ó vou contar outras histórias vou mostrar umas autópsias de ET também porque senão não tem graça né a do México a do México o Cake né o Cake do México Felipe Rosa por que achamos que existe um grande filtro acho que entendo a ideia mas por que isso precisa ser uma coisa será que podemos pensar em cenários onde esse filtro não faz diferença por que que a gente eu acho que a gente não consegue imaginar cenários onde esse filtro não faz diferença nenhuma porque claramente parece ter alguma coisa que separa em algum ponto lugares onde a vida surge não surge ou onde a vida talvez tenha surgido da vida inteligente da vida não inteligente então parecem ter etapas evolutivas que de fato são mais difíceis do que outras etapas evolutivas e essas a gente chama de filtros mas acho que assim tipo reconhecer o que é um grande filtro o que não é um grande filtro pode ser só um filtro pode ser só tipo uma sabe uma marolinha no oceano de dificuldades da vida mas o que vai ser um grande filtro ou não é legal falar para o pessoal de onde que veio isso aí quando surgiu aí a ideia do paradoxo que não é paradoxo tal do paradoxo de ferme um cara foi lá e escreveu ele listou nove coisas que precisavam acontecer para a vida chegar a ser uma vida evoluída tecnológica e tal que aí são esses filtros que a gente falou porque pode ter acontecido de boa parte das civilizações não ter passado do primeiro nem do segundo nem do terceiro filtro porque não é um grande que são vários são várias portas vamos dizer assim isso e é muito bizarro que a gente vai aprendendo porque igual no livro da Thaisa mesmo que você fala buracos negros basicamente o quanto o buraco negro engole depende de se vai ter uma civilização ou não na galáxia porque ele vai definir se a galáxia vai ter tanta estrela tal então assim é bizarro ele regula ele regula ele limpa a galáxia tá aí uma coisa que não é considerada nos filtros buracos negros buracos negros é que tem outra hipótese mas assim não é das mais famosas da solução de ferme que tem uma palavra específica para isso que é acho que é neocataclismos uma coisa assim que é a ideia de fenômenos regulatórios de vida que são de origem do universo espacial tipo supernovas GRBs SRBs assim vai tipo asteróide que destruiu os dinossauros por aí vai é isso mesmo porque tem até uma GRB ter feito uma extinção na Terra tem e é engraçado que é reloginho parece que é quase quando o sistema solar fica acima do eixo galáctico do plano galáctico aumenta a probabilidade é isso mesmo então cara até Felipe é isso aí são esses filtros aí são esses portais assim digamos imagina um jogo você vai passando ah conseguimos mudar de unicelular para multicelular isso aí foi um filtro pode ter sido um lugar que não conseguiu nós aqui conseguimos então é essa que é a ideia até onde sabemos somos os únicos que conseguiram até agora sim é vai a próxima aí Cris Gabriel boa noite Pedro ainda estou no aguardo de um vídeo sobre o que aconteceria com alguém perto de uma fonte de ondas gravitacionais mas a pergunta de hoje é nós poderíamos salvar nossos equipamentos eletrônicos de uma tempestade solar usando uma espécie de gaiola de Faraday a gaiola de Faraday funcionaria só que do tamanho da terra né então aí que vem a parte de tipo assim não seria prático né mas vamos supor aí um plot de série por exemplo uma civilização que acontece uma tempestade solar tipo um evento Carrington só que moderno assim tipo computador foi tipo de vala sabe não tem como só que alguém sei lá numa universidade esqueceu um um HD externo com a wikipedia abaixada dentro dentro de uma gala de Faraday coisa assim absurda mas imagina um plot de filme tipo reconstruir a humanidade pós aquele das chaves tipo isso das chaves da internet as sete chaves entendi então a gente pode salvar coisas vitais em ganhá-las de Faraday mas não seria prático para salvar tipo tudo é que seres humanos também sobrevivem não seria tipo um problema em geral assim para nós mas é mais para a nossa tecnologia mas aí tem o pessoal que chama da sexta extinção em massa a extinção em massa tecnológica que hoje a gente é tão dependente da tecnologia que se acontece um negócio desse a gente entra em colapso a sociedade entendeu colapso econômico colapso econômico social todo tipo de colapso envolvendo saúde também e o que que aconteceria se alguém tivesse perto de uma fonte de onda gravitacional então assim eu acho que isso precisa estar muito perto de um buraco negro tipo dois buracos negros colidinhos isso que eu estava pensando que talvez o pior não seja a fonte de onda gravitacional em si mas o que gera fonte de ondas gravitacionais tipo dois buracos negros orbitando a gente perto tipo seria um efeito espaguete em que o espaguete já enrola sabe é mas eu acho que é isso mesmo porque toda hora está passando está passando agora né a gente só não consegue detectar a gente nem consegue sentir né porque o espaço tempo está fazendo assim exatamente conheço um pessoal que jura que sente sério quem que sente tem mesmo deve ter eu não duvido não não duvido vai próximo aí Cris Luizeto ótima live pergunta polêmica onde está o universo de antimatéria para mim tudo tem equilíbrio essa é uma das grandes questões né assimetria bariônica vamos explicar aí pra galera porque que tem essa questão aí expliquei eu fiz o vídeo explica aí pra galera se eu soubesse explicar porque que tem isso eu ganharia um Nobel não não mas da onde que vem essa é então tipo é uma questão de simetrias da natureza da física por exemplo quando o universo surgiu deveria ter surgido igualmente mesma quantidade de matéria e mesma quantidade de matéria por exemplo o elétron e o pósitron e assim vai pra cada partícula correspondente de matéria deveria ter a correspondente de antimatéria mas a gente vive num universo em que simplesmente ele é dominado por matéria ordinária não e aí tem um negócio que a gente não estaria aqui porque ela se aniquila né exato seria um universo puramente assim energia energia e aí sabe onde que está toda essa antimatéria quais são as porque tem as explicações né tem uma delas é que a gente vive num bolsão de matéria né e que pode ter um bolsão de antimatéria num outro lugar e se encontrarem já era só que até onde eu tinha lido isso não era tão provável pelo menos em escala tipo só se for uma escala macro tipo universal assim né mas tipo numa escala local tipo vamos para a nossa galáxia de matéria uma galáxia de matéria porque a gente não via em todo o universo observável nenhum sinal energético de aniquilação de matéria e antimatéria que deveria acontecer em algum nível caso existisse esse choque ainda entre os dois eu vi daquele do que teve agora esse negócio da quinta força enferme talvez que talvez está agindo na antimatéria né porque eles conseguiram eles encontraram essa força no pósitron não foi? no meson sei lá mas foi numa antimatéria então assim talvez tenha alguma coisa agindo na antimatéria que não está agindo na matéria e isso afetou no começo do universo mas aí tem tem as candidatas a antimatéria também né tem aquele telescópio integral né que ele está aí para tentar achar aí fontes de antimatéria mas essa aí cara essa é a grande pergunta aí né quem descobriu isso é Nobel na hora também né sim Nobel na hora sim já pode levar o cara para lá não e curiosamente tem um projeto que o Brasil está que é o CTA né que é esses partículas que estão invadindo a terra assim tipo se tiver uma antimatéria alguma coisa assim diferente da física se encontrarem também a outro Nobel e o Brasil está no projeto assim basicamente é o filme é o livro também Anjos e Demônios é isso né da antimatéria da antimatéria lá produzida no CERN e tal né o CERN é o grande mal da humanidade buracos negros está lá também buracos negros por isso tem a deusa indiana lá na porta para proteger os caras não tem? põe aí a próxima Cris a próxima agora é um vídeo vídeo? opa aí sim vai lá aumenta aí para nós Fala Serjão Pedro Roberta apenas dizer que vocês são uma referência para mim e incentivaram através dos vídeos a voltar a estudar eu quero terminar meu bacharelado em física e para ti para astrofísica é um sonho aí de muito tempo e espero agora poder concluir ele um abraço valeu valeu isso aí eu vi uma aqui no chat da plataforma que o cara perguntou sobre IA ele falou o que vocês acham do Bing tem usado a IA no Bing? tenho tem? tá boa? da Microsoft olha daquelas de imagem tá sensacional né nossa é uma coisa assim absurda absurda tipo eu fico lá no fandom da Taylor eles ficam criando imagens da Taylor em clipes que não existem mas não é uma coisa que você olha e você fala não é real isso aqui isso aqui é real tipo na moral eu caí numa toca de coelho esses dias de ouvir tipo o Chris Cornell cantando músicas da Taylor Swift sabe sim é muito bom isso da IA também de voz também tá uma coisa absurda fizeram eu cantando aí seu Jorge eu vi foi recomendado pra mim foi muito bom a pessoa que fez tá de parabéns tem vários aí eu cantando seu Jorge eu cantando Welcome to the Mato também qual é a outra cara? tem uma outra umas quatro já aí o pessoal tá fazendo aí é o que eu falo você deve ter um monte também eu não tenho nenhuma porque a nossa voz imagina cara a base de treinamento que a gente não tem pra IA quantos vídeos você tem? mas eu acho que eu cantando não tem nenhuma será que não? pô se tiver vai ser uma surpresa pra mim caramba Serjão até tô cantando Pericles caramba então é Pericles é Pericles eu não consigo ler ah os caras já estão zoando também estão fazendo de tudo tem que colocar o Sérgio cantando Taylor Swift aí ó galopeira você que faz isso aí ó o galopeira eles pegam eu gritando o lançamento de foguete o grito é o momento que eu grito no lançamento você aí que faz aí essas coisas eu faço aí eu cantando Taylor qual a música da Taylor que você acha que ia ficar boa na minha voz? Blank Space é não eu ia falar essa mesmo sério? eu ia falar essa sério mesmo não teve uma vez que o Pedro tava numa live na Twitch que era pandemia assim todo mundo em casa nossa ficou eu e mais um monte de gente spamando a Twitch dele só tipo toca Black Space toca Black Space toca Black Space aí ele tocou aí tipo é eu acho que é a única eu conheço essa mais uma da Taylor são as músicas que eu conheço eu devo ter ouvido várias outras mas acho que tipo assim de conhecer mesmo e amanhã vai sair o álbum que tem Black Space amanhã? sempre que você vem aqui sai um álbum olha aí não é um evento astronômico mas toda vez que ela vem aqui ela fala amanhã vai sair o álbum da Taylor podia ser amanhã ter uma supernova se amanhã tiver uma supernova eu quero os números da Mega Sena na minha mesa até mas amanhã vai sair porque ela tá regravando e vai ter Black Space nesse álbum eu achei muito massa que ela tava regravando todos os eu sem querer acompanho muito da vida dela primeiro por causa de ti segundo porque no Reddit é todo mundo falando sobre ela e agora o Sérgio também com o futebol americano vai estar acompanhando ela claro é verdade todo final de semana fico procurando ela cadê ela aí na torcida os caras tão só passando o jogo do Kansas City agora com o time cara tudo bem que ele é campeão também né mas antigamente não passava passaram o Tom Brady né não mas é engraçado que o colocaram na imagem do Travis Kelsey aí sempre colocam né o jogador e o número né aí colocaram tipo you belong with me Taylor Swift tipo boyfriend namorado da Taylor Swift os caras tão nesse nível assim a camisa do cara explodiu de venda não existe mais pra comprar em lugar nenhum porque os fãs da Taylor tão comprando a camisa do cara é um fenômeno põe a próxima aí Cris Júlio César no caso de encontrarem vida microbiana extraterrestre como evitar que astronautas sejam contaminados ou de trazerem uma epidemia desconhecida para a Terra bom mas aí é aquele filme lá né como chama aquele filme Vida Vida né acho que é acho que é mesmo que é aquele que o bicho vem da Estação Espacial Internacional é tem um ponto interessante que por mais que a gente cuide isso ainda é um risco independente porque a gente não tem como levar uma sala limpa para uma missão espacial tipo é inviável não tem ou tipo aquelas câmaras de descontaminação que tem laboratórios biológicos coisa assim só que tem uma história interessante da missão Apollo envolvendo poeira lunar porque ela cola em tudo e ela é um problemão porque ela também é ela é eletricamente carregada então por estática ela cola em tudo e ela é altamente e ela é afiada é ela dá aquela doença do pulmão do cão meu filho sabe falar o nome que é a maior palavra do pneumo ultramicroscópica alguma coisa assim a maior palavra da língua portuguesa então tipo assim a gente não consegue nem necessariamente cuidar com isso de poeira na lua então micro-organismos sabe torce é tipo uma bactéria que não tem antibiótico exatamente só o próprio natural do nosso corpo talvez se a gente der sorte assim mas assim a nossa evolução nunca lidou com isso se você for para pensar nossa isso é verdade ó tá vendo mas o grande problema hoje é a gente contaminar prováveis fontes de vida porque a gente não tem o protocolo máximo assim entendeu então lá embaixo tem aquela ideia de ter aqueles aquele momento em que a água fica líquida não tem nada que pode chegar lá perto hoje porque a nave mais limpa limpa que tem a gente não está no protocolo máximo ou seja pode ainda contaminar e aí você pegar uma vida você não sabe se é a vida de lá ou é o que foi mandado daqui que aconteceu na Viking até hoje o pessoal discute se a gente achou vida ou não entendeu se era contaminação ou não ou se a gente achou e pulverizou porque pode ter acontecido isso ainda a gente achou a vida só que o equipamento era construído de um modo que você meio torrava a amostra para liberar os gases entendeu e numa dessa a gente torrou a vida junto entendeu o último micróbio marciano o último foi torrado pela Viking isso aí é um storytelling o último micróbio põe a outra lá Cris caramba você júlio de César mandou várias é cara agora que eu estou vendo aqui engajado é curioso Mesosan existem chances de algum meteorito vir mesma coisa vir para a terra com alguma bactéria ou vírus congelado que seja letal ao ser humano provocando a extinção da humanidade existe hoje algum tipo de controle a esse respeito aí o Petrão pode responder que está lendo sobre panspermia se parar para pensar essa pergunta é o outro lado da moeda da pergunta anterior é isso mesmo é por exemplo vida microbiana perguntando será que um dia humanos vão chegar aqui vão contaminar a gente sabe com os micróbios porque tipo basicamente isso assim pela panspermia pelo que a gente vê até hoje isso é uma possibilidade só que cara a gente nunca comprovou vida existência de vida em nenhum outro lugar que não seja a terra então quem dirá dentro de um asteroide por exemplo só que uma coisa interessante eu sempre achei que a radiação espacial fosse tipo assim esterilizar qualquer asteroide ou qualquer coisa assim a gente só precisa de um asteroide com 1,2 metros de diâmetro para ele ser protegido protegido o suficiente o interior dele para poder carregar vida bacteriana e sobreviver a reentrada na atmosfera da terra então as condições não são tão especiais assim para carregar vida microbiana agora se tem ou não aí entra na questão do grande filtro da biogênese de tudo mais isso aí no caso de aumentarem as viagens para a lua e para a marte por exemplo quais seriam os impactos ambientais da exploração mineral da terra ué mineral no que diz respeito a poluição da atmosfera cara assim para foguete chegar a poluir a atmosfera a ponto de ter um os caras estão trabalhando a nave nova do Elon Musk que é metano metalox que a gente fala que é metano com oxigênio líquido ela já polui muito menos as outras é oxigênio líquido tudo bem é porque é muito pouco tem muito lançamento mas é muito pouco é muito específico também numa posição ali só e tal então a poluir mas será que esse do impacto da exploração mineral não seja por causa do combustível que ele esteja falando talvez então mas o combustível hoje que é o oxigênio líquido ele é produzido você tem um negócio para fazer é pegar o oxigênio e diminuir a temperatura e aumentar a pressão aí ele fica líquido então acho que não eu acho que a pergunta é nesse sentido de vamos supor começou até muita viagem para a lua e para a marte a gente vai precisar de combustível de algum lugar e vai precisar fazer as naves a partir de materiais de algum lugar então como que isso impactaria a terra e o ecossistema eu acho que eu voto com vocês dois que tipo em si embora um lançamento de foguete seja um evento grandioso mas é tão pouco material utilizado ou poluição emitida que pelo menos no futuro próximo não parece ser um problema muito sabe muito gritante assim é ou a gente destrói mercúrio é o fim destrói mercúrio está resolvido não é uma solução de todas qualquer coisa será que isso impactaria muito as órbitas dos planetas tipo dos rochosos pelo menos acho que não porque mercúrio a massa é menor que da lua não é faz sentido é pequenininho acho que não não sei aí tem que resolver o problema dos n pontos lá é do n corpos para ver se vai afetar ou não roteiro aí aí ó três corpos só não terminei hoje eu já vim aqui ó vários roteiros aí ó explodiu o mercúrio e aí aí ó cara uma coisa que quebra minha cabeça toda vez que eu paro para pensar é que mercúrio é em média o planeta mais próximo de todos os planetas do sistema solar mais próximo da terra inclusive é por causa das órbitas ali são circulares então se tu para para pensar em metade de toda a órbita mercúrio é o objeto mais próximo e não só ou outro planeta que está tipo vizinho é isso aí o Alan que mandou vir então pessoal quero ver vocês saírem dessa se um dia conseguimos enxergar o Big Bang estaríamos olhando nós mesmos naquele ponto inicial então não significa que em um dado momento a massa foi mais rápida que a luz se a gente conseguisse olhar para o Big Bang eu acho que tudo que a gente veria seria tipo o prompt do programador sabe do hello world hello universe sabe pronto 42 mas é assim tirando outras coisas tipo ondas gravitacionais é uma barreira física é uma barreira física 300 mil anos não tem como voltar acima disso abaixo disso quer dizer mas assim o que você está falando que tem a barreira física e a astronômica tem as duas não sabia da diferença então é que uma tem a da era das trevas que a gente não consegue observar ali essa é uma barreira astronômica 300 mil anos para trás isso tá essa que eu estava referindo e aí tem a barreira física que é do universo observável porque tipo os fótons é como se realmente os fótons estavam vindo em nossa direção só que a expansão do espaço-tempo a taxa está muito mais mais rápida então a gente perdeu aquela informação para sempre é como se fosse um peixinho nadando contra a correnteza então a gente nunca vai ver o Big Bang nunca vai ver o Big Bang porque tem uma barreira física não só isso como ele está ao redor de todos nós o tempo todo porque ele compreende toda a esfera inclusive a gente o nosso espaço olha aí viu responderam responderam caraca profundo profundo top profundo nós mesmos somos o Big Bang um pedacinho do universo mas isso essa pergunta da matéria eu acho muito interessante porque a gente pensa a gente olha o universo e a gente enfim tão grande tanto tempo a gente pensar ok isso era o universo desde sempre dominado por energia escura e assim expansão acelerada e tal mas não faz muito tempo que o universo começou a ser dominado por energia escura ele era dominado pela matéria até pouco tempo atrás então assim ele não era ele não expandia aceleradamente ele expandia tipo constante aí começou a ser acelerado e a gente não falam disso a gente fala de expansão acelerada e pensa que ele está acelerando desde o momento desde o Big Bang desde sempre mas não essa é a segunda aceleração dele teve um momento que a aceleração é é isso mesmo é isso mesmo galera sensacional viu Pedrão brigadão mesmo cara por ter vindo aí eu que agradeço principalmente pelo convite e pela Roberta olha só tá surpreso aí tá vendo só nos conhecemos pessoalmente agora finalmente depois de anos trabalhando juntos estão aí gostei da surpresa viu só preparamos é uma surpresa muito legal cara brigadão mesmo deixa aí suas redes onde o pessoal te encontra todo mundo sabe se quiserem acompanhar meu trabalho é Ciência Todo Dia o canal no YouTube ou nas redes sociais arroba Pedro Los L O O S tudo junto só no TikTok que é O Pedro Los porque já existia um outro Pedro Los olha só sou de olho em você e é isso obrigado pelo convite satisfação enorme participar espero que a gente tenha conseguido render um pouquinho de crises existenciais nas pessoas que estão assistindo que é o seu lema né render crise existencial na galera quanto mais disso eu criar melhor então espero que tenham curtido e mais uma vez muito obrigado pelo convite eu gostei muito de estar aqui e vai voltar aí mais vezes viu vindo aí São Paulo a gente fica em contato vou te indicar lá para o Matheus para você fazer a volta rápida com o Rubinho isso aí vai ser legal demais isso aí vai ser legal demais no nível de satisfação pessoal é ser tipo a Hobbs indo no show da Torre Swift ser eu no carro que eu fui lá fiz a volta rápida com o Rubinho Barrichello com a morrida do coração esse cara tem que ir piloto aí você vai lá e vai trocar uma ideia com ele que vai ser sensacional vai ser um sonho de criança inrealizada meu Deus amo isso e amanhã você está no Vilela junto com o Greg junto com o Greg às 19 horas aparece aí Greg para dar um oi para a galera para quem não conhece face review do Greg ele existe ele não é uma inteligência artificial ainda ainda está trabalhando para isso ou não bom eles vão estar lá amanhã no Vilela então acompanhem eles lá que vai ser legal para caramba essa semana não tem mais Ciência Sem Fim porque amanhã estarei na audição do Angra o Angra está lançando o disco novo dele Circles of Pain não é isso o nome acho que é isso e eu vou lá na audição fui convidado para ouvir em primeira mão porque a minha opinião ela é muito importante se eu falar que aquela música está ruim eles vão cortar do disco até parece mas me chamaram lá e eu vou lá ouvir o Angra Cycles of Pain Cycles of Pain isso aí Cycles of Pain vai ser lançado dia 3 de novembro amanhã estarei estarei lá ouvindo aí em primeira mão que é o minha Taylor Swift é o Angra é vai ser isso aí está vendo e sábado tem ingresso ainda a Javi não falou nada para mim ainda mas corre lá mais de 7 mil pessoas na live então mais de 7 mil batemos quase 10 mil pessoas aqui galera está quase compra os ingressos aí compra o ingresso sábado 11 horas da noite falando aí sobre a busca por vida e será o título tem a ver com o Fermi que eu coloquei será que estamos sozinhos no universo que é a pergunta lá do Fermi aonde que é ele perguntou onde está todo mundo que falam que ele perguntou onde está todo mundo então está aí vamos conversar sobre tudo isso já falei podem lá me xingar de cético que é um xingamento que eu aceito muito bem é um elogio isso aí um elogio um xingamento e Roberta brigadão por ter vindo aí fazer essa surpresa o Pedrão aí legal demais vai ser massa que a gente está combinando aí poxa muito massa vocês mandaram muito sensacional deixa aí onde o pessoal te encontra como que é como que está é bom importe underline hobbies nas redes sociais e estou escrevendo roteiro com o Pedro pelo menos umas duas vezes por mês sai roteiro longos mais do que isso mas é sempre crises existenciais legal sempre que a Roberta tem aqui eu falo ela fala de astrofísica astronomia e Taylor e Taylor e Taylor é importante também o pessoal vai lá e te xingam ela para falar de Taylor isso é o maior absurdo que tem gostava quando você falava de astronomia não é isso nós sabemos eles que até nos vídeos do Pedro eu estou lá enfiando o Taylor tem tem os então fica aí para vocês está no contrato inclusive ela só deixa fazer roteiro procurem nos vídeos do Pedrão os easter eggs estão lá escondidos estão lá às vezes é um número olha só todas as dicas depois você vai ficar preocupada vou ter que começar a procurar easter egg no mesmo tempo será que eu achei o número certo será que eu percebi nome e número que mais você coloca álbum uma frase também mas aí de música tem um monte de música achar uma frase é complicado a primeira letra de cada a primeira palavra de cada parágrafo do vídeo vai fechando blank space a letra olha só já pensou vai dar um jeito vai dar um jeito de fazer isso aí então siga lá Roberta conteúdo excelente de astronomia sempre tá lá como que tá terminando doutoradão como que tá tô escrevendo o primeiro artigo saiu os resultados do primeiro artigo então agora é só escrever e publicar e aí começar o segundo e o terceiro assim que se tem três não precisa escrever tese então essa é minha esperança é isso aí mas agora tô nessa assim de analisar dados então assim passo o dia inteiro analisando dados pra escrever então tá tudo prontinho assim mas astrônomo não fica vendo foto bonita tal não sei o que não é isso pois é pô sempre pensei que era isso é sempre falar que ia ficar analisando o número e o meu ia ficar lá dizendo babá de código basicamente vendo o código rodar se deu certo babá de código é uma boa definição de muita coisa na vida é porque eu fico lá olhando o código você vê se dá errado aí dá errado aí você tem que tipo lá aí às vezes o que me dá ódio é quando tá rodando aí seis horas assim eu tipo vou fazer outra coisa vou ler artigo alguma coisa quando eu volto parou de rodar tipo exatamente na hora que eu sair essa é normal é a vida do astrônomo e eu vou te falar que você não eu trabalhei muito com isso aí na época no Brasil que era terrível que era época de apagão cara como eu me ferrei com isso aí não tá escrito eu me ferrei tanto cara que eu fiz o CEMPS centro de pesquisa da Petrobras comprar dois geradores foi a primeira vez que algum centro assim comprou gerador de energia porque eu fazia lá as coisas colocava pra rodar tal não sei o que de repente o problema não é que é cortar a energia quando tá em 5% é quando tá em 95% 96% e você lá torcendo de repente eu falo cara não acredito esse cara dá vontade de desistir vontade de quebrar tudo vontade de sair quebrando tudo na pandemia quase rolou o risco porque assim eu tava pra entregar artigos entregar a dissertação e aí eu tava fazendo tudo e era pandemia então era tudo tipo não tinha ninguém lá no NEG porque ninguém podia entrar lá ah você mandava rodar lá é mandava rodar lá e aí escrevia tava tudo lá os dados lá tudo lá aí e aí eu ficava não tá garantido porque tá no cluster e tá nos computadores eu entreguei a dissertação caiu e aí eu ia ficar tipo 3 semanas assim porque só 3 semanas que o técnico ia voltar lá caramba foi tipo assim se tivesse caído um dia antes eu nem consegui defender meu mestrado que sorte que você teve na hora que eu entrei eu falei não acredito no dia seguinte eu defendi o mestrado no dia seguinte fui arrumar os dados pra poder deixar bonitinho aí fiquei 3 semanas sem acesso basicamente até irem lá e ligar tipo foi fiquei nossa foi bastante é isso aí não esse negócio a energia tem que resolver esse problema aí rápido porque ferra a vida da gente e lota computador é complicado demais né mas vamos vivendo Pedrão brigadão demais eu que agradeço de verdade Roberta valeu demais ter vindo aí fazer a surpresa e Pedrão se conheceram aí finalmente muito feliz de verdade muito obrigado depois de 3 anos que muito feliz legal demais e aí todo mundo que assistiu a gente aí muito obrigado por acompanhar até agora papo incrível aqui espero que vocês tenham gostado então vejo vocês no teatro sábado tá e semana que vem aqui no Sem Sem Fim galera um grande abraço deu aí Cris deu demais então tá ótimo valeu Greg valeu por ter vindo também pessoal da Insider também brigadão tamo aqui de Insider valeu demais por estar apoiando aí sempre a gente tamo junto demais obrigado isso aí galera um grande abraço a todos muito boa noite fomos